porque está tendo, enquanto você dá os avisos e tal, a galera vai chegando até pra... Já estamos ao vivo, tá? Perfeito. Ok, obrigado, Glória. De nada. Boa tarde, aqui já está entrando. Boa tarde. Boa tarde, todos estão entrando. Vou esperar das quatro horas para começar a falar sobre física atômica e dar os recados do dia. Boa tarde. 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 Obrigado. Boa tarde a todos que estão chegando aqui, entrando agora. Estou só esperando um pouquinho mesmo para a galera chegar, para dar os avisos e iniciar. Agradecer a presença do professor Lucas de novo. Valeu, Lucas. Em nome do CDPF, obrigado. Eu que agradeço a presença de todos aqui. E, incluindo, obviamente, o Matheus, que está ajudando a Bessa na organização com as perguntas do pessoal. E, inclusive, vou falar um pouco. Deu quatro horas agora aqui no relógio. Vou falar um pouco como é que vão ser essas... O que eu vou abordar nessas próximas duas aulas agora. Quem baixou o material das aulas passadas percebeu, claramente, que ontem eu deixei uma parte razoável do que eu tinha programado para falar de fora. Isso não vai ser nenhum problema, na verdade, porque aquela parte que eu deixei para o fim, eu cheguei até onde eu queria chegar, que era crucial, que era a parte da estrutura molecular. Isso a gente discutiu bem, tem várias perguntas, foi ótimo. E a parte que sobrou depois, que são as consequências, quando tem a interação da radiação com a matéria, que entra dissociação, fragmentação, isso e princípios de fosforescência, fluorescência, isso pode caber perfeitamente ao final da aula de hoje ou no início da aula de manhã. Então, na verdade, estava ali como uma opção para ontem, mas como ontem rendeu bem a discussão da primeira parte do que eu tinha preparado, então, tudo bem. Fica para hoje ou para amanhã, não tem problema. Então, não vou começar por ela aqui hoje, como eu fiz ontem com a aula de segunda, com a aula de terça, mas, de qualquer forma, vai ser abordada em algum momento, só não vai ser nesse iniciozinho aqui do curso, da aula de hoje. E outra coisa também, tanto a aula de hoje quanto a aula de amanhã, elas vão ser mais informais, num certo sentido, porque a parte mais de formalismo teórico, as aproximações que a gente estuda, que a gente aplica para chegar nos modelos onde a gente pode, de fato, começar a descrever átomos e moléculas, isso meio que era o assunto das três primeiras aulas, que era a parte, inclusive, mais de modelagem teórica, porque, apesar de ter pincelado coisa aqui e ali, ter dado aquele contexto histórico, ter mostrado um ou outro dado experimental para ilustrar alguma coisa particular que estava me referindo. Mas, agora, na aula de hoje, na aula de amanhã, eu vou falar, agora, de coisas mais qualitativas, vai ter mais imagens e fotos e gráficos e tudo para ilustrar a fenomenologia das coisas agora que acontecem. Inclusive, na emenda do curso, estava destacado que ia ter uma coisa mais fenomenológica, essa parte, agora, do minicurso, na aula de hoje e amanhã. E, da mesma forma que eu estou dizendo, que o conteúdo, a forma de apresentar o que a gente vai discutir, vai ser mais... vou tratar de uma forma mais informal. Então, vou convidar também vocês, quem quiser, também ser mais informais. Então, quem quiser ficar de câmera aberta, falar durante, sinta-se à vontade para isso. Eu e o Matheus, que a gente estava conversando, antes de abrir a sala, sobre a possibilidade, ele falou que é possível, que está funcionando super bem, em um outro curso que teve isso também. Então, quero que vocês fiquem completamente à vontade para, caso queiram, abrir câmera, abrir microfone, me interromper para falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, tratar mais como um debate, inclusive entre vocês, se quiserem... Tipo, eu tenho curiosidade, muito curiosidade sobre vocês, sobre quem vem de onde, o que faz. Alguns já mencionaram o tipo de pesquisa com que trabalha, mas não sei se é iniciação, se é mestrado, se é doutorado. Então, também, quem quiser trocar mensagens aqui no chat, falar um pouco mais sobre o que está fazendo, ou se reconhece alguma coisa, tem interesse por alguma coisa, daquilo que eu estou falando, quero também que fique à vontade. Inclusive... É isso, professor. Falando de coisa de debate, nesse formato de debate, quem quiser assistir a aula, sim, com a câmera e tal, e só precisando levantar a mão para fazer a pergunta, aí vocês só peço que fiquem com o áudio desmutado, quando o professor Lucas falar com vocês, e vocês estiverem fazendo a pergunta, aí tira. Mas nem vou tirar vocês da sala, para ficar com esse clima de debate. Quem quiser pode ficar ali na câmera, que não vai ser removido quando terminar a pergunta. Olha, que bom. Então, o convite que eu faço, aquela coisa, sou carente, não me deixo sozinho, falando sem ver ninguém, sinto falta do presencial. E, de qualquer forma, quero fazer também um outro convite para amanhã, para a gente tentar, em algum momento, mais para o fim da aula, como uma despedida, abrir todo mundo, bom, quem quiser, quem não puder, não quiser também, claro, fique à vontade, mas eu adoraria ter uma foto, uma imagem, né, de nós todos aqui no, com as câmeras abertas, para, inclusive, ver vocês, né, vocês estão me vendo aqui o tempo todo, mas eu não vejo nenhum de vocês. Então, amanhã, no final da aula, eu gostaria, se a gente pudesse fazer algo assim. Então, quem quiser se arrumar, para isso, para você se prepare, mas acho que seria ótimo, seria legal para ter, inclusive, um registro, né, do curso. Isso, também todo mundo arrumadinho. Beleza? Claro, lembro também a todos, né, que, assim, eu quero ter esta recordação, mas o curso todo, né, vai estar gravado, vai ser, vai ficar disponível depois, então, até um registro legal, né, para vocês, para o CBPF, dessa interação, mesmo na pandemia, né, a gente está conseguindo manter esse contato pessoal, ainda que à distância, então, acho que também fica um legal como um registro histórico, né, dessa escola, sendo feita nesse molde, para a posteridade, para a história de vocês e para a história do CBPF, e para a minha também, obviamente. Inclusive, né, aproveito até esse momento, assim, para ressaltar que a camiseta que eu estou usando hoje é da escola experimental do CBPF, que não é essa escola aqui, geralmente acontece no início do ano, né, que nos últimos dois anos que teve avaliação, né, dos trabalhos, no fim, assim, uma avaliação, assim, para uma banca fazendo perguntas, curiosidade, apresentar o seminário, descrevendo os resultados, né, dessas duas semanas que o pessoal passa enfurnado nos laboratórios, conhecendo técnicas novas, assim, em loco mesmo, eu fui da banca avaliadora, né, então, foi um prazer, uma alegria participar do CBPF, então, aproveitar que hoje eu vou falar muito de experimentos que eu participo, que eu faço, isso aqui, então, aproveitar para fazer uma propaganda do CBPF, da escola experimental do CBPF, que eu recomendo a todos, né, fico o convite, espero fazer parte da banca de avaliação de vocês quando for possível de retornar ao presencial. Beleza? Estão aí no chat, então, o Matheus já está ali pilotando para quem quiser ficar ao vivo com a câmera, fique à vontade. Quando o debate, assim, é só porque não precisar ficar, faz um tempo por escrito, Arnaldo, talvez eu não tinha sido quando eu comecei a falar, é que quem quiser ficar com a câmera aberta, só ficar com o microfone desligado e, em algum momento, que quiser fazer uma pergunta, levantar a mão, já chamo direto, para a gente interagir um pouco mais, né, como essa aula e a que vem. São menos de formalismo, talvez seja legal também a gente ser menos formal com os outros. Eu sou muito pouco formal, na verdade, né, então, vamos ver. Então, fiquem à vontade, na verdade, isso que eu gostaria. quem não quiser, fique à vontade, quem quiser, fique à vontade, receberei de braço aberto, virtualmente. Então, beleza. Então, dá início aqui. O que eu vou falar hoje, aqui, na verdade, sim, vou fazer, quando eu falo colisões atômicas, eu vou falar assim, é o preâmbulo do preâmbulo, vou enunciar aqui, vários deles, a gente, inclusive, já comentou ao longo do, do, do minicurso até aqui, né, mas falar dos tipos de interação de radiação com a matéria, e quanto de radiação, não é apenas radiação eletromagnética, mas qualquer espécie de radiação que possa interagir com a matéria, isso inclui, inclusive, matéria também. Então, é bem vasta essa definição. Então, é anunciar tudo que pode acontecer quando a gente joga uma coisa na outra, basicamente é isso. Onde essa outra, geralmente, é um átomo, uma mulher. E, é, falando um pouco, né, dos tipos de experimento, o que que se mede? Claro que eu vou falar apenas de alguns, vou deixar muito mais de fora do que eu consigo incluir aqui por questões de limitação de tempo, né? Poderia dar um curso inteiro só sobre técnicas experimentais física atômica e provavelmente não exauriria todas as possibilidades. Então, caso eu tenha deixado alguma coisa de fora que alguns de vocês gostariam muito de saber mais ou ouvir falar mais, ao fim da aula de hoje, por favor, já me avisa logo que aí, se for o caso, eu consigo incluir uns dois slides amanhã e botar na parte de aplicações também. Da mesma forma, amanhã, aplicações, é um campo vastíssimo, eu vou fazer uma seleção e essa seleção basicamente é norteada por coisas que eu acho interessantes, tá? Então, caso alguém ache alguma coisa também muito interessante, faça questão de ouvir falar amanhã de aplicações física atômica, já coloca aqui, eu tento incluir já para a apresentação de amanhã também, tá bom? Para a gente, inclusive, poder conversar a respeito caso alguém tenha vontade. e aquela coisa, eu já botei meu e-mail aqui para vocês mais uma vez, vou colocar novamente aqui no chat, quem tiver interesse depois em entrar em contato para tirar dúvidas, querer saber mais, querer conhecer laboratório, os que eu puder levar, eu levo, os que eu não puder levar, eu indico quem tem que falar, ok? Então, lembrando que aqui a primeira letra do meu e-mail é um L em minúsculo, tá bom? Já confundiram com I maiúsculo. As notas estão disponíveis, sim, eu coloquei elas hoje mais cedo, elas demoraram, na verdade, para fazer o upload porque é grande. Depois eu vi que o tamanho do PDF é enorme quando eu olho para ele de vez em quando. Mas ela já está lá na primeira sessão lá do curso, onde tem acesso ao curso e menta, aí tem lá notas de aula também, aí é só entrar que aí tem o arquivo para dar uma olhada. E, bom, eu vou ressaltar uma coisa sobre as notas de aula quando chegar num ponto aí que eu resolvi incluir um slide só para ilustrar um problema das notas de aula, que, resumindo, é a minha letra. Mas, tudo bem, a gente chega, a gente cruz a essa ponte quando chegar lá. Vamos lá. Começar a falar um pouco de colisões. Categorias de colisões, na verdade, sim, nós temos duas categorias fundamentais de colisões. Vocês já ouviram falar dessas categorias infinitas vezes, mesmo quem acabou de completar o curso de Quântica 1 já ouviu falar dessas categorias de colisões, que são basicamente colisões elásticas, ou seja, e aqui eu estou tratando o meu projétil, estou chamando de A, o meu alvo, estou chamando de B. Quando a gente fala em colisões atômicas, esse é o linguajar, o jargão que a gente usa muito. É o projétil e o alvo, onde, basicamente, claro, isso é puramente uma questão de referencial, o movimento de um em relação ao outro, a gente poderia trocar o referencial, e aí você troca o que é projétil, o que é alvo, mas, geralmente, a nomenclatura é usada. Aquilo que nós estamos acelerando no nosso referencial do laboratório é o projétil, aquilo que, em princípio, está parado é o nosso alvo. Tem experimentos que misturam, na verdade, dois projétiles, eles fazem colisão de duas coisas em movimento. O mais famoso deles é o CERN, o RHC, onde as pessoas fazem colisões, os pesquisadores fazem colisões de partículas elementares em altíssimas velocidades para uma bater na outra e, entre aspas, explodirem. É ver o que acontece em estudar essas colisões. Mas, então, temos um projétil, um alvo, na maior parte dos casos. Nas colisões elásticas, o projétil, o alvo, não modificam em nada os seus estados. Não muda a sua energia, não altera a sua estrutura, o que entra de um lado sai do outro da forma como veio. Quando nós temos colisões inelásticas, aí a coisa muda um pouco de figura. Existe alguma espécie de interação, não apenas uma interação adicional que muda o estado de pelo menos um desses dois componentes. Então, por exemplo, eu posso ter que o meu projétil interage com o meu alvo e o meu alvo é modificado de alguma forma. Posso ter uma interação onde ambos, um ou outro, sai interado de alguma forma, onde ambos saem estruturalmente diferentes. E ainda podemos ter o caso onde ambos se modificam mesmo assim. Ou seja, o caso que a gente pode imaginar é uma reação química. Uma reação química onde dois reagentes se transformam em dois produtos diferentes dos originais não deixa de ser uma colisão a velocidades baixíssimas, mas não deixa de ser uma colisão também. colisão, na verdade, significa interação. Então, qualquer processo de interação dentro de uma certa escala de espaço e tempo a gente chama de colisão. Mas aqui uma colisão elástica, exatamente. Então, vou começar a falar dos tipos de colisão e, sim, falar assim, puramente qualitativo, só enunciando tudo o que pode acontecer, basicamente, com figurinhas que fazem jus as minhas habilidades incríveis gráficas dignas de Oscar. Então, o primeiro deles, primeira classe, colisões de partículas. Então, vou primeiro falar de partículas e depois eu menciono as de fótons, apesar de que fótons a gente já mencionou bem mais aqui ao longo do curso, então vou passar mais rápido por elas. Primeiro, nós temos o espalhamento elástico de elétrons. O elétron entra nesse campo, nesse grande potencial colombiano que o átomo tem, interage com esse potencial e sofre algum desvio, alguma deflexão por ele. Lembrando aqui, o nosso átomo é descrito basicamente, fundamentalmente, em primeira ordem, pelo potencial colombiano, pelo potencial do campo eletrostático gerado aí, que na verdade não é estático, mas é do campo elétrico gerado aí, e uma partícula carregada que entra neste campo pode ser afetada e desviada por ele. No caso de elétrons, o elétron é atraído pelo campo. No caso do que a gente chama de partículas pesadas, é atraído pelo campo e muito defletido. Pode ser muito defletido facilmente porque o elétron é muito leve. No caso de partículas pesadas, como por exemplo um próton ou um íon carregado qualquer, o espalhamento elástico acontece, mas quase sempre, a maior parte dos casos são pequenas deflexões. Lembra lá do experimento de Botefort, a maior parte dos casos eram pequenas deflexões. Se eu jogo uma partícula neutra, tipo um nêutron, por exemplo, e ele passa nesse campo aqui, a tendência natural é seguir reta porque ele não vai ser afetado pelo campo colombiano. Assim, só um detalhe, na maior parte das vezes, quando a gente joga uma certa quantidade de projetos, de uma certa quantidade de alvos, bom, eu vou falar isso mais para frente, porque aí eu já viro mais uma coisa experimental, então, seguindo aqui nos tipos. E, é claro, nós temos o espalhamento elástico nuclear, que é o caso do retroespalhamento que Guterfors, Geiger e Marvel observaram, que eu descrevi lá, vocês já viram antes, provavelmente, mas eu descrevi de novo lá na nossa primeira aula. Isso, obrigado, Matheus, por reforçar esse ponto para quem quiser. E, bom, lá no final da aula eu relembro que amanhã é o dia da foto, mas enfim, e que aí a partícula positivamente carregada, ela vê o potencial, ela está alinhada assim, entre aspas, com o núcleo, então ela vê aquele potencial em determinado momento muito mais intenso do que qualquer outra coisa, e aí ela é retroespalhada, o potencial pode ser o suficiente para frear a partícula na sua trajetória e jogar ela em uma direção para trás. Claro que o espalhamento elástico nuclear também pode ser para os lados, mas aqui quis retratar que se a colisão é frontal com o núcleo, a probabilidade de ser espalhada em ângulos altos fica cada vez maior. E aí, nós temos agora os espalhamentos inelásticos. Vários deles nós já comentamos aqui, das consequências possíveis, mas agora eu vou enunciar cada um deles. temos o espalhamento inelástico causando excitação do meu átomo, ou da minha molécula, do meu alvo. Então, eu tenho o elétron, quer dizer, desculpa, a partícula, qualquer partícula não precisa ser elétron, qualquer partícula vindo com uma energia é zero e após interagir, após encontrar o nosso alvo, ela tem uma energia diferente da original. De alguma forma, ela transfere energia para o nosso alvo, transferindo, mudando a configuração eletrônica do alvo, a gente interpreta como se ele levasse, jogasse um elétron para um outro orbital e, com isso, o átomo, o alvo, acaba recebendo, absorvendo energia do nosso projeto. Então, uma transferência de energia por excitação. Nós podemos ter, ao invés de uma excitação, dependendo de qual seja a energia transferida, dependendo dos orbitais atômicos ou moleculares do nosso alvo e da configuração eletrônica no qual ele se encontra, a gente pode ter também um processo de ionização. Cheguei a mencionar aqui a ionização várias vezes, quando nós fornecemos energia suficiente para arrancar um elétron presente na configuração eletrônica do nosso, nessa eletrosféria, do nosso alvo. Se o elétron que a gente arranca é de uma camada mais externa, o nome é ionização de camada externa. A gente arranca esse elétron de valência e o nosso alvo fica depois estável nessa configuração. Eventualmente, ele pode recapturar um elétron, depende do que estiver em volta no meio. A gente pode tratar com um processo de colisão novamente. Mas, em princípio, o elétron vai embora. Esse elétron pode ir embora com uma determinada energia cinética correspondente a diferença entre este orbital e o contínuo e o quanto de energia que o átomo recebeu. Então, se o átomo recebe uma energia x, essa diferença aqui entre o orbital onde o elétron estava e o contínuo é y, então, a energia cinética com que o elétron sai é x menos y. É a diferença entre essas duas grandezas. Isso significa que ao ionizar o elétron ionizado pode sair com altíssimas energias, inclusive, depende do quanto que a gente transfira de energia para o nosso álbum. Não, vale para qualquer nível. Inclusive, Arnaldo, este é o ponto que eu vou tratar. Esta é a próxima interação possível. É justamente quando, ao invés de ionizar um elétron da camada de valência, um elétron mais externo do nosso álbum, a gente ioniza um elétron de camada mais interna. Aqui, para ilustrar com as consequências que isso pode acarretar, eu pego aqui uma elétron de camada mais interna possível, ou seja, o nível mais baixo e fornecer energia o suficiente para arrancar este elétron. Geralmente, essas diferenças de energia aqui são bem grandes. Quanto que eu preciso para ionizar este, quanto que eu preciso para ionizar um desses aqui de fora. Para dar um exemplo de moléculas de átomos que eu tenho mais ou menos na cabeça, a isso, o carbono, por exemplo, para você ionizar uma camada externa do carbono é algo em torno de 12 elétron-volts, 3 elétron-volts, alguma coisa assim, mas certamente é menos de 15 elétron-volts. Para ionizar de camada interna, a camada mais interna de 12 elétron-volts é da ordem de 280 elétron-volts. Então, é isso aí, é mais de 20 vezes mais energia que você precisa. Lembra que os níveis N escalonam com N², então, varia bastante de camada mais interna para camada mais interna. De repente, estão sendo duas perguntas aqui simultâneas no questionamento. Deixa eu ver aqui. Giovanni perguntou, existe algum critério para saber se, dado uma energia, serão arrancados dois elétrons, dos elétrons será com grande energia cinética? Sim, existe um critério que é puramente empírico experimental. Vou mencionar isso daqui a pouco, mas basicamente esses processos que é mais provável de acontecer é dado por um parâmetro que é a sessão de choque. Na verdade, boa parte das medidas experimentais que são feitas sobre colisões atômicas em física atômica é de algum tipo de medida de sessão de choque para quantificar essas probabilidades. são choques e probabilidades tão intrinsecamente relacionadas. Não é a mesma coisa, mas é muito direto um e o outro. E a pergunta do Arthur é se a técnica XPS é baseada nesse conceito. É isso. Então, agora o Matheus sugeriu e aí o Giovanni já aceitou ficar aqui agora presente na sala para perguntar a próxima vez. Fico muito feliz com isso. Vou poder ouvir vocês. é muito solitário ficar sozinho aqui no quadro sem olhar para ninguém. XPS, aliás, veio a pergunta. Eu vou mencionar algumas técnicas, mas em particular XPS é X-Ray Photon Spectrometry, ou seja, espectrometria de fótons raio-x. Porque o que acontece é que quando você ioniza um elétron de camada mais interna, aí, de alguma forma, o nosso alvo, o nosso alvo, ele fica num estado, esse estado, mas ele pode decair, ele pode voltar para um estado mais fundamental, um estado de mais baixa energia. Quando eu arranco o elétron de camada mais externa, ele já está num estado de mais baixa energia que aquele sistema com agora N-1 elétrons é capaz de atingir. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, ele está num estado, o meu alvo fica não apenas ionizado, mas num estado excitado. E aí, ao ficar num estado excitado, ele vai se desexcitar futuramente. E aí, quando ele fica, ele se desexcita, ele pode emitir um fóton, e aí esse fóton pode ser depois detectado. Já falei bastante de detecção de luz aqui, vou dar inclusive um exemplo que eu consegui pegar de uma fonte que não tem problemas com direitos autorais, aquilo que eu falei, comentei da outra vez, que era o espectro transformado de Fourier que vem do Sol. Não, de modo geral, o raio gama não destrói o átomo, não, de modo geral, o raio gama é quase invisível para o átomo. Vou comentar ainda sobre isso eventualmente. Outra possibilidade que inclusive nós já discutimos aqui também no caso do hélio duplamente excitado, é que ao se desexcitar, se desexcitar, ou seja, quando esse elétron faz essa transferência para a camada mais interna, preenchendo essa vacância, essa lacuna que ficou ali no orbital mais interno, que representa um estado de mais baixa energia, ele pode transferir essa energia, jogar essa energia fora na forma de um fóton, ou ele pode transferir essa energia para um elétron adjacente. E se essa energia for o suficiente, ou seja, se essa diferença de energia aqui dessa setinha rosa para baixo for maior, igual ou maior, do que a diferença de energia do elétron que está aqui ao lado dele, algum outro elétron e o contínuo, ele pode sofrer um processo de autoionização, onde você tem, você ioniza pela colisão, na interação com o projétil, você ionizou o nosso alvo apenas uma vez, mas o estado final, depois que passa esse rearrange eletrônico, o estado final do seu átomo, da sua molécula, é duplamente ionizado. Apesar de que na colisão apenas um elétron foi removido. Podemos remover dois elétrons na colisão, pegando a pergunta passada lá do Giovanni, podemos. A gente pode transferir energia suficiente para arrancar dois elétrons vezes de um de camada mais interna. Isso é menos provável mais do que arrancar um elétron só, mas eu vou comentar sobre isso depois, mas é possível também. Todas essas coisas podem acontecer. O que mostra, já ilustra, que para descrever um sistema que acontece na natureza, por exemplo, você está falando de atmosfera, onde você tem uma infinidade de átomos, infinidade não, mas um número absurdamente alto de átomos e moléculas, em estados de diferentes densidades, diferentes átomos e moléculas colidindo-se, interagindo-se com os outros. Você joga fótons que vêm do Sol, raios cósmicos, partículas que vêm do Sol também, você tem todos os fenômenos acontecendo e competindo entre si ao mesmo tempo. E isso, na verdade, é uma das grandes dificuldades para a gente ter uma descrição quantitativa desses sistemas mais complicados, mas com uma complexidade maior. Ok? E nós temos ainda uma outra categoria de processos que podem acontecer que acontece basicamente quando você tem uma estrutura que o projeto não pode ser elétrons e o... Mas se nós temos prótons, íons, átomos, sendo jogados para interagir com outros átomos e moléculas, e isso, inclusive, acontece às vezes em meios mais densos, em reações químicas, na água, no mar, na atmosfera e tudo mais no nosso corpo. Outros processos interessantes podem acontecer. Eu jogo um projeto, por exemplo, carregado positivamente num alvo, um átomo, uma molécula, tem um monte de elétrons em volta e, de repente, um dos elétrons que estava aqui é atraído por esse potencial positivo, enquanto ele trafega pela região ali onde o alvo está e ele captura um elétron desse alvo saindo neutralizado. Claro que, se eu posso ter íons com cargas, mais do que únicas, não precisa ter só uma carga positiva, pode ter, o meu projeto pode ser organizado duas, três, quatro vezes, depende do que o projeto seja esse. Um exemplo que eu vou falar um pouco mais a fundo amanhã de aplicação, que é a radioterapia. Radioterapia usa diversos tipos de partículas para tentar destruir os tumores no câncer e, entre essas partículas possíveis, tem fótons, tem elétrons, tem prótons e tem íons de carbono totalmente despidos. Lembra que eu falei que no sol também, por causa da energia, os núcleos são sempre despidos. O que é despido? Sem elétrons em volta. Então, o carbono entra no corpo humano com carga 6 positiva. É um núcleo de carbono sem elétron em volta. À medida que ele anda pelo corpo, ele captura elétrons? Sim. Então, vamos comentar um pouquinho sobre isso amanhã com calma. Mas, é um dos processos que pode acontecer. e esse processo pode, inclusive, ter uma outra consequência que ainda é a emissão de radiação. Quando esse elétron, eu vi que o Arthur levantou a mão, só vou terminar de falar isso aqui, aí eu chamo já. Quando o elétron é capturado para cá, ele pode sair de um estado com uma energia tal do alvo e ir para o projétil cuja energia pode ser, o nível de energia onde ele ficava inserido, o novo orbital eletrônico que ele preenche do projétil, pode ser no nível de energia mais baixo. E nesse caminho ainda joga energia na forma de radiação eletromagnética fora. Então, o projétil muda de carga e o fóton ainda é emitido. Arthur, pode falar. Professor, está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, estou te vendo. Muito prazer. Prazer. Professor, mais uma curiosidade minha mesmo, porque sou aluno da química e, em geral, a gente aprende que a composição da matéria que a gente foca elétrons, prótons e nêutrons e acabou. O resto, a gente ouve falar muito por alto. Eu queria entender melhor que tipo de interação a gente pode ter, além de elétron-éutron, fóton-éutron, que o senhor comentou, por exemplo, da parte atmosférica. Beleza, ótimo. Assim, essas interações, na verdade, eu já estou descrevendo os tipos possíveis aqui, mas aplicações disso, eu vou tentar pincelar algumas hoje que, como eu falei agora, da radioterapia, só para já trazer um pouco aqui para a conversa, mas eu pretendo falar várias delas a manhã, incluindo de atmosferas da Terra, atmosferas de outros planetas e, falei, mencionei, radioterapia e vou falar de, tentar falar, de algumas outras coisas inclusive mais exóticas para funcionar com motivação. É isso, mais ou menos, você está querendo ou eu não entendi exatamente a pergunta? É, mais ou menos, esperei mesmo. Beleza, então pode deixar que eu vou falar assim. E o Arnaldo perguntou aqui, qual seria a diferença de ionização e captura eletrônica em ambos processos elétricos arrancados? Na verdade, a captura eletrônica só vale para partículas possíveis como projetas? Sim. Sim. Existem casos, você tem uns casos particulares quando é muito lento, muito lenta a colisão, que se os dois forem neutros existe a probabilidade ainda de capturar o elétron, então é possível, mas a maior parte dos casos, não. E a diferença de ionização e captura eletrônica para o alvo nenhuma. O alvo tem um elétron arrancado, ponto. O estado final do alvo, se você olhar apenas para o que está acontecendo com o alvo, você não percebe diferença, mas você consegue perceber a diferença no projétil. Então, já inclusive adiantando aqui, tem experimentos que olham para o que acontece com o alvo, o tipo de experimento que eu trabalho, por exemplo, olham exclusivamente para o alvo. Tem gente que trabalha com o que acontece com o projétil, então faz medidas de mudanças no projétil, mudança de energia, mudança de direção, mudança de carga, e tem gente que olha para as duas coisas simultaneamente. Então, faz meio que uma coincidência. se eu vi algo ionizado no mesmo interação, quando eu tento fazer uma medida de coincidência, funciona mais ou menos assim. Se eu consigo para uma medida de mudança de carga do projétil conseguir correlacionar com uma ionização do alvo, aí eu consigo ver qual parcela do alvo ionizado veio de captura eletrônica e qual parcela veio de ionização pura. Porque eu faço uma medida em coincidência do projétil, se ele mudou ou não de carga, com o que aconteceu com o alvo. Então, esses tipos de colisões, o que você quer estudar nesse processo, é o que direciona, muitas vezes, o tipo de equipamento experimental que você vai procurar. Ou, quando nós não temos ainda, tipo, recursos, digamos assim, para escolher livremente qual laboratório eu vou trabalhar, o que vai ter no meu laboratório, muitas vezes, o que você tem no laboratório, direciona que tipo de medida você vai fazer, que tipo de fenômeno, que tipo de objeto você vai estudar no fim das contas. E, nesse caso aqui, eu falei, positivos, mas, outras coisas podem acontecer. Se eu jogo um um átomo neutro, isso pode acontecer com partículas carregadas positivas ou negativamente também. Se eu jogo um ânion ou um cátion, mas que tem uma estrutura eletrônica em volta, esse que é o importante. Não pode ser um núcleo de espido, meu projeto tem que ter elétrons. Ao ter a colisão, é bom, é uma estrutura com elétrons em volta, é uma estrutura com elétrons em volta. como eu falei, o que eu chamo de projeto ou o que eu chamo de alvo é basicamente onde eu centrei meu sistema de referência. Eu estou considerando o alvo parado porque o meu laboratório está parado também, então, faz mais sentido. Eu acelerei o projeto. Mas, do ponto de vista da interação, por que eu posso ionizar o alvo e não ionizar o projeto? Então, às vezes, você tem o que a gente chama de perda eletrônica ou stripping, que vem do inglês, de se despir, de tirar coisas, de perder coisas, que o alvo não perde nada dos seus elétrons, mas o projeto perde. Então, você ainda tem esta opção. Então, quando você tem a sua partícula incidente, os primeiros fenômenos, pode ser para qualquer partícula massiva que a gente está jogando, que a gente chama de partícula incidente ou projétil, quando nós temos uma partícula carregada positivamente, a gente pode passar a ter a captura eletrônica e quando nós temos qualquer projétil com uma estrutura eletrônica em volta, a gente pode ter a perda eletrônica ou stripping. E, na verdade, esses processos todos eles competem entre si. Giovanni, pode fazer, pode falar. Professor, pode ocorrer também um tipo de interação, por exemplo, a gente joga um núcleo ou um próton? Alguma partícula que tenha no núcleo? Um neutro ou um próton? Desculpa. Ele pode interagir com o núcleo e, sei lá, retirar um próton? Claro que ele teria que ser muito energético, né? Mas, enfim, pode fazer isso? Pode, pode, pode. É uma boa pergunta porque eu não ia falar sobre isso, porque é bom que alguém tenha perguntado para se fosse a dúvida de outras pessoas também, para não ficar faltando. na verdade, sim, eu estou, eu estou me atendo aqui, né, à área de física atômica, então eu estou descrevendo as coisas de colisões atômicas. O que que muda quando a gente vai para colisões nucleares ou de partículas elementares? Que foi o exemplo que eu dei lá do pessoal da LHC, né, do CERN? Muitas vezes é a faixa de energia, né? Porque para você arrancar elétrons, as faixas de energia são da ordem de elétron-volts. Para você recitar elétrons, como nós vimos, a faixa de energia também é da ordem de elétron-volts. Para espalhamento elástico, na verdade, 10 elétron-volts é muito, né? A probabilidade de você ter um espalhamento elástico acontece muito mais com energias mais baixas, né? Ou por um nucleon ou energia do elétron, alguma coisa assim. Quando a gente vai para tentar quebrar o núcleo, arrancar um próton do núcleo ou um nêutron do núcleo, alguma coisa assim, aí a gente está indo para energias da ordem de mega-eletron-volts, né? São seis ordens de grandeza de diferença. Então, se eu não chegar, se eu for até quilo-eletron-volts que seja, eu tenho certeza absoluta que nada vai acontecer com o núcleo. Vou usar várias vezes o meu experimento como exemplo, só porque é o que eu conheço melhor, óbvio, mas funciona com vários outros também. O meu canhão de elétrons, eu trabalho com feixe de elétrons, ele vai até mil eletron-volts, ou seja, um quilo-eletron-volts. O pessoal da FRJ tem um acelerador lá, assim como o pessoal da PUC também tem um acelerador, os laboratórios aqui do Rio que trabalham diretamente com física atômica, tem na FRJ, eu estou montando na UF, como eu falei, e tem o da PUC também. Eles têm energias para feixes como carbono, por exemplo, ou lítio, na faixa de alguns mega-eletron-volts. Aí, quando você divide pelo número de nucleons, que é a unidade que o pessoal usa, costuma usar energia por nucleon, aí fica também abaixo de mega-eletron-volts, que é da ordem de kilo-eletron-volts. E o mais importante nessas questões aí são o regime também de velocidades. Vou mencionar isso mais para frente, vou explicar o porquê disso. E, mais um detalhe, o que o pessoal está no CERN, a aceleração das partículas para colidir entre si, é de giga-eletron-volts cada uma. Como é uma colisão frontal, então, a velocidade relativa é a soma das energias, corresponde, a soma das velocidades de ambas as partículas. Então, é giga-eletron-volts. Então, tem umas diferenças grandes aí na escala de energia que impedem que, num laboratório como o meu, por exemplo, ou outros que estudam física atômica, observem qualquer fenômeno relacionado a uma mudança na estrutura nuclear. Da mesma forma, também, quando o pessoal trabalha com reações nucleares, é energia tão alta que, primeiro, as ações de choque são muito mais baixas, as probabilidades de interação são muito mais baixas e a probabilidade de interagir com os elétrons também, ninguém nem olha para isso. O pessoal está aqui interessado, de fato, para ter um acelerador para jogar projetos com esta tal energia. Estou querendo ver o que acontece no núcleo. Então, é isso que eles vão estar olhando depois. e há outros tipos de colisão ainda, agora voltando aqui, que são as colisões em vez de partículas massivas, quanto de partículas que são partículas massivas. E são as colisões com fótons. Então, eu vou mencionar aqui algumas a gente já citou antes, imagino que vocês já tenham visto. Caso alguém tenha alguma dúvida, claro, fique à vontade para perguntar. nós temos o espalhamento elástico de fótons por átomos e moléculas. A gente chama o nome de espalhamento Rayleigh. O Rayleigh observou isso, tentou quantificar isso a primeira vez ainda na década de 70 do século XIX, início da década de 70, depois aprimorou a descrição baseada nas equações de Maxwell para ondas eletromagnéticas. Mas o espalhamento Rayleigh é baseado no espalhamento elástico de fótons. Então, o fóton é espalhado elasticamente sem mudar nem a sua energia, lógico, consequentemente, também não vou da sua frequência, nem a estrutura do átomo com a qual ela está a travessão, que interage ali. A interação é puramente eletromagnética, não é absorvida pelo átomo, nada disso. O interessante disso aqui é a razão pela qual eu escolho fazer física para entender por que o céu era azul é justamente que o espalhamento elástico depende com o inverso da quarta potência do comprimento de onda. Então, comprimentos de onda menores, quando você põe no denominador dão entidades maiores, quando você eleva a quarta potência são entidades gigantes. Comprimentos de onda maiores, como é o vermelho, quando você põe no denominador fica uma coisa não tão grande assim, você eleva a quarta potência, tudo bem, aumenta um pouco, mas a dependência com menores comprimentos de onda é muito maior, o fenômeno é muito mais relevante para menores comprimentos de onda do que para maiores comprimentos de onda. Então, o que acontece é que a luz que vem do sol abarca todo o espectro visível, uma parte é absorvida somente pela camada de ozônio, a parte do ultravioleta, basicamente é absorvida da camada de ozônio. Eu vou falar, inclusive, para o Arthur, que tinha me perguntado de coisa atmosfera, vou mencionar problemas da camada de ozônio amanhã, inclusive, essa questão de o que a física atômica tem a ver com isso. essa parte fica para amanhã, mas a luz azul, o violeta, o ultravioleta foram absorvidos antes, a luz azul, quando chega na parte que tem muito nitrogênio e oxigênio, que é muito maior, é mais baixo do que mais acima, ela começa a espalhar em todas as direções. Então, as moléculas espalham essa luz para todas as direções e que a gente observa o céu azul em todas as direções. A luz vermelha muito menos espalhada, então, predominantemente, a gente observa o céu azul. Quando a gente chega no pôr do sol, que aí a luz do sol tem que atravessar muito mais camadas da atmosfera para chegar aos nossos olhos, ao contrário de quando o sol está apendo, aí a luz azul já foi quase toda espalhada nesse caminho até a gente, na atmosfera, essa quantidade atmosfera que vem até aqui, o que sobra de incidência direta até os nossos olhos acaba sendo a luz vermelha. Por isso que nascer no pôr do sol, a gente vê o céu com aqueles tons lindos, avermelhados, laranja, e quando o sol está minimamente sobre as nossas cabeças, e não mais próximos do horizonte, que aí a camada da atmosfera que tem que atravessar até chegar até a gente é bem menor, a gente vê essa predominância do azul. Então, é uma coisa que eu acho linda, que eu gosto de mencionar quando falo sobre isso. Nós temos outros tipos de espalhamentos, e aí agora todos os outros inelásticos. O Raman, na verdade, foi mencionado aqui em uma das dúvidas que foi tirada em aulas passadas, que é justamente quando você tem o espalhamento, que o fóton é absorvido e reemitido com um comprimento de onda, uma frequência ligeiramente diferente do original. e por que isso acontece? Foi aquilo que a gente discutiu, porque a molécula pode ficar em estados rotacionais, estados vibracionais que absorvem uma parte da energia ou, em alguns casos, dependendo de qual estado original da molécula, ainda pode fornecer um pouco de energia para o fóton que sai. Então, nós temos um espalhamento inelástico, o fóton é absorvido e reemitido com uma energia um pouquinho diferente da original. nós temos o efeito fotoelétrico que a gente já discutiu aqui, que eu mencionei lá na primeira aula, lá no começo. A luz é absorvida, agora o pacote de onda da luz, o pacote do fóton é absorvido pelo nosso átomo e provoca a ionização do nosso átomo, que é para que aqui, tirando efeitos de vibração, rotação, o nosso alvo ele fica com a estrutura eletrônica igual ao original, enquanto que aqui eu estou ionizando de fato um elétron. E aí, aqui é só o retrato da superfície do experimento que o Felipe Lennart fez, que o Einstein depois explicou. Giovanni, pode falar. Professor, no efeito fotoelétrico, o fóton interage com o átomo, não com o elétron, porque senão é muito difícil de acontecer. Exatamente. É meio ilustrativo. Não, não é ilustrativo. Se fosse analisar pura e friamente, ela é praticamente enganosa. Mas, na verdade, o fóton interage com o átomo, o sistema que ele está interagindo, o átomo absorve aquela energia. Eu até chamei a atenção na qual foi a ionização, que na verdade é a diferença de energia entre o sistema sem o elétron e com o elétron original. Então, aqui o elétron está aqui aceso, porque é esse elétron que vai sair embora, mas o fóton não é absorvido pelo elétron, é absorvido pelo sistema. E o sistema joga fora essa energia junto com o elétron. O elétron carrega essa energia embora. Tem toda razão. E o que o Renato perguntou, né, vai ser um esquema de espalhamento Rayleigh para o Rayleigh, é que o Rayleigh ele é elástico. O fóton espalhado, ele tem exatamente a mesma energia do fóton incidente. Enquanto que o Rayleigh tem uma energia ligeiramente diferente. Ele muda a sua frequência, muda a sua frequência, aí muda a sua energia. Então, é uma energia diferente da original. Essa é a diferença. é quase a mesma estrutura, digamos assim, do antes e o depois, só que o antes e o depois do fóton é que no Rayleigh é igual e no Rayleigh é ligeiramente diferente. Aí nós temos ainda o espalhamento Compton. O espalhamento Compton aí já é mais peculiar ainda. Na verdade, o espalhamento Compton, o efeito Compton, tem uma tem uma importância muito grande na história da física porque convenceu as pessoas que o tratamento de onda, de fóton, que o Einstein deu, de tratar a luz não apenas como uma eletromagnética, mas também como partícula era necessária. porque tinha que o que acontece no espalhamento do efeito Compton é que você tem um fóton incidente, ele é assim, de novo, absorvido pelo átomo, joga um elétron fora e ele emite ainda um resto de energia na forma de um outro fóton. Então, você tem um fóton incidente e você tem na saída um elétron ejetado e um outro fóton, um resto de energia jogado fora também. Por que ele convenceu que tinha que ser tratado como partícula? Porque isso aqui tudo conserva o momento linear também. Então, não é simplesmente energia sendo jogada em qualquer direção. O fóton que sai ele obedece essa conservação de momento e não apenas conservação de energia. Então, aqui sim, esse aqui está ilustrando, pegando a pergunta anterior do Giovanni, ilustrando o sistema como se fosse uma colisão de bolas bilhar para ilustrar essa questão do comportamento de partícula. Mas só para ilustrar a direção que o elétron e o fóton são emitidos. Aí, nós temos ainda outra coisa, outra coisa que eu gosto de mencionar porque para o pessoal que vai para a ótica, vai trabalhar com laser, isso aqui é o princípio fundamental de funcionamento de um laser, que é a emissão estimulada. A emissão estimulada veio de um argumento do Einstein de simetria, novamente, simetria na vida inteira, de que, bom, se um fóton com aquela energia específica entre dois níveis de energia do meu átomo, da minha molécula, promovem a excitação, ou seja, a transferência do elétron de um orbital para o outro, então, por uma questão puramente de simetria da quântica, das funções de onda quando você sanduícha os produtos internos, aquilo que te dá a ideia de possibilidades de transição, então, ele também deve ajudar ou estimular, daí o nome, um estado, um elétron em um estado excitado a voltar para o estado fundamental. Então, a ideia do Einstein é justamente que se eu jogo um fóton incidente com exatamente esse ΔE aqui, ou seja, ΔE é igual ao Hni ou Hf, igual à energia do fóton, do A1 por A2, a probabilidade que eu tenho de levar um elétron de um orbital mais interno para um mais excitado ou de levar um elétron de um orbital mais excitado para um orbital mais interno, deveria ser a mesma. E aí, você consegue estimular, jogando um fóton igual ao que seria necessário para excitar o átomo, você estimula a desincitação dele. Estou apenas contando para vocês se isso acontece, expliquei ali, indiquei qual seria a razão por trás, mas, obviamente, não estou, não vou deduzir isso aqui. Mas por que isso é que eu preciso de funcionamento do laser? Porque o fóton que é emitido, como ele tem que ser exatamente igual ao original, você consegue produzir se você tem uma forma de pegar um meio qualquer, gasoso, cristal, alguma coisa assim, e excitar, muito mais gente excitada do que no estado fundamental, você está com uma certa quantidade de fótons, aquela energia específica para a transição nesse material, nesse meio, e aí você promove diversas emissões. Então, geralmente, o laser é construído dessa forma. Você tem um meio que, de alguma forma, você excita, uma descarga elétrica, calor geralmente é ruim porque você muda, dilata as coisas, vocês não querem mudanças na estrutura física do meio. Mas você põe uma descarga elétrica, põe algum capacitor, alguma coisa assim que consiga excitar um monte de gente, põe um espelho de cada lado, talvez com um furinho no meio, para deixar passar uma certa quantidade de luz, e aí você faz os fotos carinhas de um lado para o outro e estimulando cada vez mais a desacitação desse meio, produzindo feixes lasers bonitinhos, coerentes, com o mesmo comprimento de onda, todo mundo. Então, isso aí é uma coisa bela. É um processo que também pode acontecer. E, por fim, também havia sido uma pergunta anterior. Eu tentei, de todas as formas, achar uma figura, um diagrama que ajudasse a explicar isso sem fazer contas, sem precisar falar de potencial retardado, tempo retardado, potencial de Liner Wischer, essas coisas que o pessoal vê em curso de eletromagnetismo 2 na graduação, quando muito, quando não vem só na pós. Nós temos o Breno Stralung. Eu tenho uma explicação aqui com as mãos, vamos ver só se ajuda a entender o porquê de uma partícula acelerada, ela perde energia. Basicamente, uma partícula carregada, não é uma partícula qualquer. Basicamente, o ponto fundamental aqui, para a gente entender, é que uma partícula carregada em movimento, ela também é uma fonte de campos elétricos magnéticos. Só que o campo de uma partícula fixa, como digamos assim, uma carga positiva fixa aqui, ela gera um potencial, ela gera um campo constante no tempo. Não um espaço, obviamente, mas constante no tempo. Enquanto isso, uma partícula que está andando, ela está, ela é a fonte de um campo, mas essa fonte muda de posição. Mas as linhas de campo, elas têm que ser uma entidade contínua. Então, o campo que ela gera em cada instante da trajetória dela, ela tem que, de alguma forma, estar ligada com o ponto anterior. quando essa velocidade é uniforme, isso é tranquilo de fazer. A gente pode colocar o sistema de referência, inclusive, no próprio carga que está andando, e aí, naquela sistema de referência, o campo também é constante no tempo. No entanto, quando deixa de ser inercial, ou seja, quando tem uma aceleração envolvida, aí, e a velocidade da luz é finita, é constante, aí, você tem uma descontinuidade nesse campo. Só que não pode acontecer isso, porque o elétron está acelerando, o campo emitido em cada posição não vai dar continuidade nessas linhas de campo se a velocidade da luz, ou seja, a transmissão de campos elétricos e magnéticos, de ondas eletromagnéticas, mas obedecem as equações de Maxwell e tem que ser com a velocidade da luz. Então, para dar conta dessa descontinuidade, a diferença de energia referente essa mudança nessas linhas de campo são jogadas fora de alguma forma na forma de uma onda eletromagnética para manter a continuidade dos campos. Não sei o quão claro ficou para quem teve a dúvida quando a gente estava mencionando isso em outra aula, mas a ideia é um pouco por aí, é para pensar que agora faz sentido, que ótimo, eu estava preocupado se eu conseguir explicar com as mãos sem fazer conta. Beleza, estou agora feliz com isso. Posso terminar a aula? Beijo, pessoal. Não, obrigado. Que bom, Arnaldo, fico feliz. Agora é sério, né? E, então, isso aqui, então, tá pronto. Obrigado. Aí, ficamos, então, com isso aqui. Temos ainda o proremestralon, que na verdade é um tipo de colisão, porque é uma interação, agora não deixa de ser uma interação, né? Uma partícula carregada, ela sofre a ação de um campo, ela é acelerada por ele de alguma forma e nesse processo acaba, se ela muda a sua energia, ela acaba jogando a energia fora. Isso acontece com frequência, tanto que aceleradores, né, cujos feixes podem ser desviados, né, com campos magnéticos muito intensos. Isso, exatamente, para cada comprimento que está, em cada momento, né, que tem alguma componente de aceleração, pergunta do Bruno no Question and Answer, né, quando ele começa a ser acelerado de alguma forma, isso já começa a entrar em efeito. Tanto que, eu vou dar exemplo, guardem isso na cabeça, né, que quando você tem partículas carregadas aceleradas, né, vão emitir radiação e aí, dependendo de qual aparato experimental que a gente tem, a gente tem que se proteger contra essa radiação, porque dependendo da intensidade dela e da energia dela, ela pode ser danosa, né, para a nossa saúde. Isso, se a vazagem da luz fosse infinita, em princípio, acho que isso não aconteceria. Acho que respondi a duas perguntas. Bruno, está respondido também? Aqui está ilustrado, né, como um fóton, como se fosse um único fóton saindo, não, mas a radiação é ao longo, realmente, todo o período onde a carga está acelerada, todo o trajeto que a carga está acelerada. Beleza. E aí, ilustrei agora diversas formas que pode interagir o alvo com o projeto e o projeto ainda tem vários, o alvo já tem, bom, pode ser o projeto também, o projeto pode ser excitado, pelo argumento que eu falei da ionização. Giovanni, pode falar. Professor, só uma curiosidade, nas máquinas de radiação é assim que funciona, né, as máquinas lá que tem, tipo, é bem mais, tipo, o princípio de funcionamento é esse, né, claro que você deve ter uma tensão fixa e tal, alguma coisa assim. Quantas máquinas de radiação são meios genéricos ou tem alguma específica em mente? Não, tipo, de medicina mesmo, sei lá, para fazer raio-x. Ah, raio-x, sim, você excita determinado material de alguma forma que eles emitem em radiação, o que você, de preferência numa faixa bem definida de raio-x do mais. O raio-x, né, que a gente usa em medicina, a gente, assim, quem trabalha com isso, não, não trabalha com isso, mas quem trabalha com isso, primeiro, tem toda uma blindagem em volta para sair apenas numa direção, claro que os átomos emitem todas as direções, então, você põe uma blindagem em volta para barrar o que você não quer que saia, geralmente com chumbo, né, porque chumbo costuma barrar bem essas coisas, absorve bem esses fótons, né, e o resto joga numa determinada direção. E aí, o raio-x interage com o cálcio dos nossos ossos, né, outros materiais também, obviamente, mas fundamentalmente com o cálcio dos nossos ossos, por isso que o que a gente vê na radiografia não é onde os ossos, não é onde os fótons passaram, é onde os fótons foram bloqueados, né, você vê um negativo, né, do que chegou do outro lado. Mas é isso, né, e isso é exatamente a questão da desincitação que eu estava falando agora, pode ser a emissão de um fóton, pode ser a emissão de mais de um fóton, os mecanismos aqui já comentou, né, principalmente quando não tem o momento angular certinho, né, pode ter uma cascata de fótons até chegar no estado fundamental de volta. Pode ser a autoionização, aquele processo que eu já mencionei, a transferência, quando um elétron está indo para um nível de energia mais baixo, transferir energia para outro elétron que acaba saindo, e tem questões de fluorescência e fosforescência, que teriam sido o fim da aula de ontem, mas como eu falei no comecinho hoje, né, cabe perfeitamente bem tanto no fim da aula de hoje quanto no início da de amanhã, então vamos falar ainda de fluorescência e fosforescência, vamos mostrar as margens bonitas, e vamos falar de escorpiões, porque escorpiões são maneiras, eu gosto de escorpiões, não em casa, né, gosto da ideia disso, mas enfim, para quantificar tudo isso, tem uma grandeza, que eu já comentei aqui no início da aula, que é a sessão de choque. O que é a sessão de choque? A sessão de choque, a gente quantifica como uma área efetiva de colisão. Então, imagino aqui o meu alvo, que tem uma densidade de N átomos por volume, aqui, isso aqui é retirado do meu caderno de notas de aula, por isso que eu falei, né, que temos um problema, talvez seja a minha letra. Então, caso alguém tenha muitas dúvidas com a minha letra, pode mandar e-mail para mim, à vontade, eu estou acostumado. Todos os meus ex-alunos fazem piadas com a minha letra até hoje. Isso aqui é a minha letra no seu melhor estado, assim, mais bonitinho. Mas enfim, temos então aqui N átomos por volume do nosso alvo, ou moléculas por volume, né, partículas por volume do nosso alvo. Temos a espessura desse alvo e tem uma área efetiva de cada centro espalhador, nós em física atômica gostamos de chamar átomos e moléculas do nosso alvo de centros espalhadores, porque eles são responsáveis pelos espalhamentos elásticos ou inelásticos, né, que a gente estuda, que a gente dá o nome de sigma, que é a sessão de choque. Então, a sessão de choque, ela não é uma probabilidade, estritamente falando, mas ela é uma área efetiva da interação. A probabilidade seria, né, simplesmente, né, número de eventos dividido pelo número de partículas que eu joguei dividido pelo número de partículas que estava lá. Aí eu teria a probabilidade de acontecer aquele evento se eu jogasse uma única partícula em um único alvo. Como eu não tenho como fazer isso, não consigo jogar uma partícula em um alvo ou simplesmente observar, eu jogo um monte de partículas em um monte de alvos e aí depois eu tento normalizar por essas quantidades aqui o número de interações que aconteceu. Então, aqui eu chamo atenção para duas coisas. Primeiro, essa probabilidade, ela vai ser única para cada tipo de interação que eu for estudar. Então, cada alvo, cada projétil pode ter várias daquelas interações que eu mencionei até aqui e cada uma delas vai ter uma sessão de choque correspondente. Vai ter uma probabilidade correspondente atrelada a essa interação que tem a ver com a quântica da coisa. Se der, eu falo da questão da quântica aqui hoje, senão eu vou falar amanhã, eu vou falar das aplicações, bem no início do Zingal. A sessão de choque propriamente dita é dada, essa questão de choque absoluta, lembrando a nossa convenção, laranja importante, é basicamente isso que eu acabei de escrever aqui em cima, só que agora é um pouco mais formal. É o número de eventos, ou seja, o número de eventos que eu media, o número de interações daquele tipo que eu estou olhando, dividido por N, que é o número de partículas que eu joguei ao longo do meu feixe, ao longo das projetas que eu tinha, meu N multiplicado pelo X da espessura, ou seja, é uma densidade superficial de partículas que a gente quantifica isso como área. Vamos ter aqui no final das contas uma dimensão de área aqui. eu tenho partículas por volume, quando eu multiplico pela espessura do alvo eu fico com partículas por área efetiva e a área vai vir para o numerador, vai dar uma dimensão de área para isso aqui. E tem esse parâmetro Y aqui no fim que é basicamente um parâmetro de eficiência experimental. Mesmo quem não é experimental, mas já passou por algum curso difícil experimental na vida aqui entre vocês, imagino que a maioria, e sabe que nenhum experimento é 100% eficiente. quando eu faço experimentos desse calibre aqui, então menos ainda. Então você tem sempre um parâmetro de eficiência que tem que ser calibrado correspondente a cada equipamento experimental, cada experimento experimental tem um parâmetro de eficiência diferente, tem calibrações que você tem que fazer para quantificar isso, mas pelo menos uma vez que você faça a calibração sua eficiência está definida para qualquer medida que você vai fazer depois. como eu falei, isso aqui tem unidade diária, a unidade que a gente costuma usar em física nuclear é um barne, que é 10 a menos 24 centímetros quadrados, em física atômica geralmente a gente trabalha com mega barne, que é de 10 a menos 18 centímetros quadrados, ilustrando novamente aquela diferença de seis ordens de grandeza entre a física nuclear e a física atômica. física atômica, nós temos lá os átomos com dimensão de angstrom ou dezena de angstrom, nós temos na física nuclear os núcleos com dimensão de cento a metros, 10 a menos 15. Energias da ordem de elétron-volt para atômica, mega-életron-volt para nuclear, energia de ligação das coisas, os elétrons estão ligados com a energia de elétron-volt, os nucleons estão ligados com a energia da ordem de mega-életron-volt. Sessões de choque que estão relacionadas com as probabilidades de interação de barne para nuclear, mega-barne para fisicatória. Então, tem sempre essas diferenças devido às diferenças basicamente de energia envolvidas. Mas só para, de novo aqui, por que isso aqui não é uma probabilidade? Primeiro, tem dimensão de área, probabilidade não tem dimensão, e segundo, a sessão de choque, quando a gente pega, joga projetos em alvos, a maior probabilidade de todas, na verdade, é de nada acontecer. maior par das vezes, até porque boa parte da matéria é vazia, espaço vazio, no exemplo, maior par das vezes o projétil passa por um alvo sem interagir com ele. Então, a probabilidade maior de todas é de não interação. Então, quando você quantifica as probabilidades de interação, isso tudo não dá um nunca, não está nem perto de um. Então, você não tem um 100%, você soma, a probabilidade de todas as interações possíveis nunca vai dar 100%, vai estar muito longe disso, que é sempre a probabilidade maior de nada acontecer. E aí, qual a vantagem de usar essa escala aqui? A vantagem é que ao fazer isso desta forma, traduzindo para uma unidade, um parâmetro único quantificado dessa forma, número de interações possíveis, dividindo por quanto que eu jogo, quanto que eu tinha e tratando como essa área efetiva de interação, que é basicamente essa ideia da sessão de choque, é que isso nos traz uma régua única para quantificar e principalmente para comparar quaisquer colisões de qualquer partícula com qualquer alvo. Então, me dá uma régua única. Eu posso saber, se eu jogar elétrons em uma molécula em água líquida e ionizar uma molécula de água é mais ou menos provável do que eu jogar fótons na atmosfera da Terra e ultravioleta ser absorvido pelo ozônio. consigo comparar essas coisas. O que é mais provável que o outro? As probabilidades não são autocontidas no universo como muitas coisas estatísticas e probabilidades acabam sendo. Então, essa que é a grande vantagem, ter uma régua única para quantificar essas coisas. Agora, eu vou entrar um pouco para a parte dos experimentos, dos aparatos experimentais. Mencionar que eu já descrevi um aparato experimental que antes já tem razoavelmente detalhes, que foi o experimento do Rotefor, de medir o desvio do projétil. Então, para fazer esse desvio do projétil, você acaba detectando você põe um detector e aí tem vários tipos, espécies de detectores possíveis. Quem quiser saber um pouco mais sobre os detetores, eu posso, inclusive, botar depois algumas referências lá na própria plataforma da escola do CBPF. Mas, muitos deles são, bate, o detector de elétrons mais comum, o copo de Faraday, que eu vou ilustrar no próximo slide, inclusive, que é basicamente um cilindro com um fundo isolado ligado num picomperímetro, ou seja, um medidor de corrente de altíssima resolução, com altíssima sensibilidade. Então, bate uma partícula lá, bate uma sequência de partículas, ele mede a corrente que chegou ali. Aí a gente dá a ideia de quantos fótons estavam lá, a gente sabe qual é a carga fundamental do elétron, a gente sabe a corrente e integra, ao longo do tempo de medida, a gente sabe quantos elétrons a gente jogou, por exemplo. E aqui, é uma coisa, vários tipos de detetores, tem vários tipos de detetores que absorvem, geram uma carga, geram um sinal de corrente, geram um fóton, alguma coisa que você pode detectar depois, uma luz que você consegue detectar depois. Então, basicamente, o detetor é alguma superfície com uma função de trabalho baixa, sensível, determinados tipos de partícula, determinados tipos de fótons, alguma coisa assim, que reage à colisão de uma partícula qualquer, átomo, molécula, alvo, íon, fóton, tudo mais. E aí, com isso, te dá uma informação, opa, chegou um aqui, aí a gente conta, monta lá um histogramazinho, opa, chegou um. Vou dar alguns exemplos aqui ainda. Este design desse aparato aí, por exemplo, é o meu. Opa, o que é esse? Isso agora tem que ver. Olha só, está vendo? Isso aqui é detector, olha só, não é a minha letra. Isso aqui está escrito detector, eu juro para você. É um D, um E, um T, um E, um C, um T, um O e um R. Depois eu deveria conversar com os meus alunos, minha letra corrigindo, minha letra corrigindo o relatório lista. Deu um O aí? É porque eu corto o T já emendando com o O e com o R, assim, o O é quase uma voltinha para baixo, assim. Assim como aqui, o corte do T emenda com o R aqui do entre também. vou fingir que eu não estou com vergonha disso e vou seguir para as figuras onde dá para ler tudo. Está aqui, por exemplo, isso aqui é o design do meu aparato experimental, que eu pego aqui como exemplo para ilustrar algumas das coisas. Primeira delas, nós temos aqui o copo de fássia que eu falei, que é o detector de elétrons. O meu aparato consiste de um canhão de elétrons, ou seja, o que é um canhão de elétrons? Quando eu falo canhão, parece que é desse tamanho. Inclusive, foi o que eu montei no meu mestrado, que acabou que eu levei lá para a FIJ quando a gente foi montar o laboratório, aquela estoinha da minha vida que eu contei nos primeiros dois minutos da aula de segunda-feira. Então, nós temos aqui uma fonte de elétrons que acelera os elétrons para a energia que eu quero entre 20 e 1.000 elétrons-voos. Nesse caso aqui, tem outros que aceleram em energia diferente. Em Juiz de Fora, tem um canhão de elétrons que vai até 5 elétrons-volts ou 10 elétrons-volts, mas com resolução de 0,1. Você pode botar meio elétron-volts, elétrons super lentos. Tem o pessoal da Alemanha, tem dois aceleradores diferentes de elétrons na Alemanha que chegam a 2.000, 3.000 elétrons-volts. Então, varia bastante. Depende muito da montagem só. E, basicamente, a montagem precisa criar uma boa diferença de potencial alta gradual para ir acelerando aos poucos dentro do canhão. Eu vou ilustrar daqui a pouco também. Mas você precisa isolar isso aqui bem para ter descarga de um anel para o outro nessas diferenças de potencial altas no vácuo. Então, vou falar o porquê do vácuo. E aqui eu tenho uma célula gasosa onde eu ponho com o gás que eu quero estudar. Então, eu jogo elétrons um gás de átomos ou moléculas que eu quero estudar. Eles vão interagir aqui na região onde eles interagem aqui ao longo da saída desse tubinho até o início do próximo tubinho. E aí, eu meço o que acontece com o álvaro. Como eu mencionei, eu falo o que acontece com o álvaro. Tem toda uma eletrônica aqui em volta que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas que é importante para conseguir. Esses sinais são todos muito fracos. Imagina um íon batendo num detetor. eu preciso ter toda uma... Como sendo o prato experimental, eu preciso ter um espectrômetro de massa por tempo de voo. E eu tenho para fazer a minha medida tudo o que eu tenho necessário aqui. Eu consigo medir o número de eventos, eu consigo medir o número de alvos ionizados. Eu vou explicar como é que eu faço a medida do alvo ainda. Mas eu estudo ionização, então eu meço o número de moléculas ou átomos que foram ionizados e ainda consigo diferenciar o tipo dele. Ou seja, qual é? Se eu estou medindo uma molécula e ela se quebra em vários pedaços diferentes, eu consigo identificar o pedaço, cada pedaço ionizado direitinho. Como que eu faço isso? Vou mostrar já já. E eu uso o meu aparato como exemplo, mas é porque isso é usado de forma muito comum. Muda às vezes o aparato experimental, mas o princípio é o mesmo para diversos tipos de aparatos desses. Eu meço a pressão do gás aqui dentro da célula. Então, se eu sei o volume da célula e meço a pressão do gás, eu consigo saber quantas moléculas ou quantos átomos estão lá dentro. Então, sei o número de alvos, sei o número de projetos que eu joguei, meço com o copo de farda, que eu já descrevi, meço o número de eventos, meço o número de ionizações do fenômeno que eu estou querendo estudar, já calibrei a eficiência, então eu obtenho esse seu choque. Essa é a minha ideia. Por que é importante obter esse seu choque? Para entender nessas interações e se eu quero ter um mapa do que acontece na atmosfera, por exemplo, voltando à questão da atmosfera, como exemplo administrativo, tenho 50 milhões de possíveis interações acontecendo ao mesmo tempo, então um grande quebra-cabeça de 50 milhões de peças. Cada vez que eu estudo uma interação possível de uma partícula com um alvo diferente, eu estou dando a resposta de uma dessas pecinhas para esse grande quadro geral que ainda tem muita coisa para ser descoberta e conhecida ainda. Quer mais falar do que? Sim. Agora, repare uma coisa, tem aqui alguns pontos também fundamentais da gente prestar atenção. Eu vou fazer isso, na verdade, já mostrando fotos do laboratório. Eu quase fui para o laboratório hoje para dar a aula do laboratório, para vocês terem isso aqui de fundo, mas eu fiquei com medo de internet, barulho, internet está ruim, barulho, não sei o quê, porque a internet do FRJ, nesse período de pandemia, não está a coisa mais estável do mundo, então eu achei que era melhor não arriscar. Mas eu quase fui para lá só para ter esse fundo bonito aí atrás, para ser que estou na estação espacial. Mas é muito menos glamouroso que o desenho bonitinho que eu mostrei aqui, porque, na verdade, esse desenho bonitinho corresponde a isso aqui. Esse aqui é meu cão de elétrons, esse aqui é meu copo de Faraday, essa caixinha aqui é a célula gasosa, claro que ela está sem a tampa, eu tenho uma tampa que eu coloco aqui, esse tubo aqui que eu chamo de tubo de tempo de voo corresponde a este tubo aqui que eu estava ilustrando aqui antes. E isso tudo está dentro desse grande caldeirão aqui que é uma câmara de vácuo, uma câmara que é toda vedada, quer dizer, o máximo de vedação que a gente consegue botar, e a gente bombeia o gás da atmosfera para fora dessa câmara. Por que a gente faz isso? Por vários motivos, na verdade. O primeiro deles, se eu quero estudar a interação de uma partícula do meu progétil, ou seja, de um tipo de partícula do meu progétil, com um tipo de átomo ou molécula muito específica, eu não posso ter nada ali em volta que atrapalhe essa medida. Se eu tiver nitrogênio e oxigênio que é a composição principal do ar, 78% nitrogênio e 21% oxigênio, 1% de argônio, umidade, eu vou medir outras coisas lá também junto, não vou conseguir quantificar precisamente qual é a exceção de choque que está relacionada com a probabilidade do elétron com o gás que eu quero estudar. Então, todo sistema, todo aparato experimental que estuda colisão atômica, que estuda essas interações, tem que estar em vácuo. A gente consegue vácuo absoluto? Claro que não. A gente não consegue vácuo absoluto porque, primeiro, não tem como. A gente tem toda uma estrutura de bombas de vácuo, diversos tipos de bombas de vácuo. Tem bombas de vácuo mecânicas, que são basicamente pais que jogam gás para fora sucessivamente, vedadas de um lado e não vedadas do outro. Nós temos bombas difusoras que aquecem o gás. Basicamente, de uma resistência tipo de chuveiro, só que mais potente, que aquece muito ali em um determinado ponto. E aí, você aumenta a energia cinética localmente, do que está ali em volta, e tem a maior probabilidade de elas saírem para a mangueira que está ligada a uma bomba mecânica que aí joga para lá para fora. Tem as bombas turbo que são, na verdade, 1.200 pais rodando a uma frequência de 1.500 hertz, ou seja, ultra rápido, jogando cada vez mais moléculas, no nível molecular mesmo, nas partículas de gás para fora do sistema, ligado a uma bomba mecânica. Sempre tem uma bomba mecânica para tirar o grosso, essas outras são muito sensíveis, não conseguem tirar um monte de moléculas de uma só vez. Tem bombas de ônibus, tanto de vários tipos, mas um sistema de vácuo para tentar bombear o ar para fora dessas câmaras. Pablo, mão levantada, pode falar. Oi, professor. Uma pergunta mais específica, que você mostrou uma parte do tempo de voo, que você faz medidas de massa. Isso. Como é que você faz a coincidência do start e do stop do tempo de voo? É com o eletro inicial que ioniza? Então, assim, seriam vários tiros e você vai... Eu não entendi bem essa parte. É, porque eu não expliquei essa parte. Tem um motivo para você entender. Se você aguentar dois slides, eu vou falar exatamente sobre esse tipo de mecanismo e comparar o meu, inclusive, com o ônibus, porque o meu não é o único, tem várias formas de você fazer esse tipo de medida de tempo de voo. Mas eu vou falar o que é o tempo de voo e eu faço a medida de como é que as pessoas fazem e aí qualquer coisa me pergunte novamente. Tá bom. Vai ficar com a minha voz assim. Tá bom. E, mas além disso, né, para vários tipos de detectores, por exemplo, eles precisam trabalhar pressões muito baixas. Se você ligar o detetor com uma pressão muito alta, ele satura, porque ele está tentando medir qualquer coisinha que chega nele. se estiver cheio de gás dentro dele, né, tem diferenças, tem, às vezes, diferenças potenciais muito altas, às vezes trabalha com descargas elétricas, aí ele acaba saturando, você pode queimar o detetor. O meu canhão de elétrons, por exemplo, aqui, inclusive, tem a foto do detetor que eu uso, que é um tipo de micro channel plate, né, para quem conhece, é só para identificar qual é, mas, basicamente, bate alguma coisa nele, ele gera um sinal super baixo, que é amplificado, né, aqui dentro dele mesmo, tem um mecanismo para isso, né, de um elétron vira dois, vira quatro, vira oito, porque ele tem uma diferença potencial que vai acelerando os elétrons para bater materiais que vão jogando cada vez mais elétrons para fora e gerar um sinal que seja mensurável, e ele tem uma calibração interna para isso, né, produzido industrialmente, não é feita em casa. E depois vai ter toda uma eletrônica de amplificação, de limpar ruído, tudo mais, porque são das coisas mais difíceis, né, controlar isso, para conseguir fazer uma medida do sinal, ou seja, um íon chegou, só para medir, um íon chegou, tem toda uma eletrônica para limpar tudo e amplificar tudo para o computador chegar lá, opa, chegou um íon. Aqui embaixo está o espectrômetro, reparem, né, aí aquela coisa também, aí para, inclusive, roubar a piada que o Giovanni tinha feito, né, as minhas custas anteriormente, porque eu sou econômico, na verdade, fiz experimentar o Brasil, aprende a ser, mesmo assim, não na letra, obviamente, mas na vida, porque é isso, a gente gasta dinheiro nas coisas que a gente não tem como produzir, tipo detetor, tipo alguns desses módulos eletrônicos, outros desses módulos eletrônicos são feitos em casa, a caixa de controle dos potenciais, né, do meu cano de elétrons, que aí, assim, gosto de estar ilustrado aqui, né, qual o esquema do cano de elétrons, ele é todo feito, produzido pela gente mesmo, a gente que montou, eu montei no meu mestrado, né, levei depois pra lá, o próprio espectrômetro, se vocês repararem aqui, ele é todo feito à mão, não é comprado, a gente pode comprar espectrômetros prontos, isso aqui a gente fez tudo, mais precisamente, o tubo de tempo de voo mesmo, que é esse aqui, era um cano de bicicleta, lixado, limpo, artesanalmente, era um cano de bicicleta, literalmente, fizemos rosca, aí tinha, um cara muito bom, um técnico muito bom lá no FRJ da oficina mecânica, que acho que infelizmente não está mais lá, mas que trabalhava muito bem com o torno para fazer essas coisas para a gente, eu aprendi, inclusive, mexendo o torno lá com ele, e o cano, que é todo furado para conseguir bombear dentro também, que é bombeamento da câmara de vaca, eu quero que aqui dentro tenha vaca também, para poder botar o meu gás controlado, assim, bem especificamente, com a quantidade que eu quero para fazer a medida, e isso aqui, de fato, era realmente um cano de bicicleta, é bem caro, a gente não tem tanto dinheiro, o problema é o seguinte, precisa ter uma dimensão de preço, de valor dessas coisas, que acho também importante sair daqui com essa ideia, ele é todo furado, eu falei para bombear, aí a gente põe uma redinha em volta, aqui não dá para ver redinha, porque não tem resolução para isso, mas é uma redinha super fina para uniformizar o potencial elétrico que é aplicado aqui, um detetor desses, no momento, está custando tipo 12 mil, 13 mil dólares, a placa de aquisição do nosso computador para fazer a medida, o computador, inclusive, é pré-histórico, porque a placa não cabe em laptop, por exemplo, então um desktop, isso é uma placa mais antiga, um sistema Windows 98, estou brincando, não sei se é tão exagerado assim, mas a placa de aquisição, que é o que essa eletrônica, o amplificador, o filtro, liga nela para fazer a medida, no fim das contas, custa em torno de 13, 15 mil euros, algumas dessas fontes de alta tensão que a gente usa aqui, que não dá para ver aqui, tudo também da faixa de 2 mil dólares, então, literalmente é, no que a gente consegue economizar, a gente economiza, porque o dinheiro que a gente ganha de projeto, o dinheiro que a gente monta aqui, a gente gasta nas paradas recentes, não tem como fazer, se a gente não sabe fazer em casa, não tem como fazer em casa, pode vir em casa, nas oficinas das universidades, tanto a UF quanto a FRJ, a piada do Matheus é pertinente, na verdade, estou aqui entregando minha velhice, mas, eu usei, eu não sei que é 5 ainda, mas enfim, e eu vou chamar isso, inclusive, para questões, outra coisa também, eu falo isso, parece que é um panorama meio, caraca, então, fazer isso experimental no Brasil não tem futuro, não, pelo contrário, eu acho que a gente acaba ficando criativos, para fazer coisas diferentes com o que a gente tem, isso é uma parada que não apenas, eu acho que acontece mesmo, mas ainda é, valorizada lá fora, eu conheço muita gente, que saiu daqui do Brasil, para fazer algum período da pós-graduação, pós-doutorado, passar um tempo de experiência fora, alguma coisa assim, que a criatividade, difícil de experimentar, que acreditar laboratório ganhou muitos pontos com as pessoas ou com a equipe com que ela estava trabalhando, então, olha aí, falo UF, UF, minha universidade, Universidade Federal Fluminense, é que, eu sei que isso é uma coisa muito de, do pessoal do Rio, aqui no Rio todo mundo fala UF, fora do Rio todo mundo fala UFF, até porque também tem a UFES, no Espírito Santo, que ainda confunde quando a gente fala rápido, assim, eu sou o professor da UF, UFF, mas o laboratório, eu cheguei a comentar, está no comecinho do curso, a minha universidade é UFF, o laboratório foi montado na FIJ, assim, durante o meu doutorado, para mim era um projeto paralelo, ir lá montar o laboratório junto, não sei o que, eu estava super empolgado com essa parada, mas o meu doutorado foi na PUC, em outra coisa, em Física de Estatística Teórica, aplicada a materiais granulares, nada a ver com física atômica, em princípio, e aí, desde então, eu continuo colaborando no UFES, fiz pós-doc lá, passei um tempo lá, oficialmente, e agora, como professor da UFF, eu continuo colaborando com a UFES, e agora estou montando o laboratório na UFES, e a ideia é, justamente, levar boa parte do que está aqui para a UFES, eventualmente, a pessoa com quem eu colaboro na UFES, dentro de alguns anos, certamente, vai ter que se aposentar, vai chegar no limite da idade, ele está com 71 anos, e já discutimos, a doação de um espaço para outro, em princípio, estava tudo certo para, inclusive, começar a acontecer no ano passado, mas aí, em 2020, veio para frustrar os planos de todos, mas, continuou lá e, felizmente, continuou funcionando mesmo na pandemia, já fiz medidas, inclusive, esse ano lá, mas, enfim, já até perdi onde eu estava, assim, o que eu mencionei aqui de outra coisa é a criatividade, do físico experimental brasileiro, isso aqui foi um aluno de iniciação científica que teve a ideia, que eu tive quando eu estava com o projeto na FESJ, em 2012, 2013, estão vendo o que aqui atrás parece, aqui onde está o meu laser aqui agora, parece alguma coisa enrolada num pano, parece uma caixa com alguma coisinha acesa em vermelho ali, enrolada num pano ali em cima, essa coisinha acesa em vermelho é o nosso medidor de pressão, um dos medidores de pressão, a gente tem três funcionando sempre concomitantemente lá, pressão é uma das maiores dificuldades também de controle, porque, eu não cheguei a mencionar isso, mas menciono agora, a nossa câmara de vácuo está nove ordens de grandeza abaixo da pressão atmosférica, a nossa célula gasosa, ou seja, onde a gente põe o gás lá dentro, ou seja, a nossa amostra, o nosso alvo, está seis, sete ordens de grandeza abaixo da pressão atmosférica também, então, esse controle de pressão, de quanto gás que a gente vai botar, se a pressão da câmara já está boa para a gente poder trabalhar ou não, o nosso detector tem que funcionar com pelo menos oito ordens de grandeza abaixo da atmosfera, em pressão, então, esse controle, esse monitoramento, até para medir ação de choque também, tem que ser muito preciso, e este aparato aqui, ele não é o medidor, o medidor fica aqui em cima, mas ele é a eletrônica que me diz quanto que a pressão está, a pressão é medida que é ligada a uma eletrônica que me dá um número, dá um valor, e este aparato, a eletrônica, o medidor, na verdade, tem todo um esquema de se manter estável sobre várias diferentes temperaturas, e tudo mais, a eletrônica nem tanto, é feita para países mais frios, ou pelo menos ar-condicionado mais constante, mas os laboratórios, você vê que tem uma boa iluminação de fora, bate sol no meu laboratório do dia, então, no verão, flutuação, principalmente no verão, a flutuação de temperatura com o ar-condicionado ligando, desligando, a gente entrando, saindo, o sol batendo, fazia com que essa medida variasse um pouquinho, não porque a pressão mudou, mas porque a eletrônica é sensível à temperatura, e isso era um problema, porque no nível de sensibilidade que a gente usava, a gente precisava ter uma estabilidade disso aqui, aí, falei para o meu aluno de iniciação, se você quiser pensar em alguma coisa para estabilizar a temperatura, você pode botar isso aqui em uma caixa e estabilizar a temperatura dele, aí, beleza, o ganho que por acaso também se chama Lucas, era da química, inclusive, não era nem da física, é a formação dele, ele, vendo a Fórmula 1 um dia, viu os cobertores térmicos para pneus, para manter o pneu aquecido, uma temperatura mais ou menos fixa lá, não tem tanta sensibilidade assim, se a gente pusesse o cobertor não para resfriar o negócio, mas para manter ele quando eu terminei a temperatura mais quente que o ambiente, só que fixa, aí, ele comprou, eu comprei, com o dinheiro de lá de projeto, mas ele pesquisou lá um cobertor térmico para berço, de bebê, aqui no Rio Grande do Sul, não sei se tem alguém aqui do Rio Grande do Sul, mas aí, o inverno faz frio de verdade, aqui no Rio, as pessoas acham que faz frio quando chega a 15 graus, o pessoal congelou com 12 dessa vez, esse inverno aqui, mas no Sul faz frio de verdade, então lá tem isso, então trouxe, comprei pela internet, entregou, era um laboratório, botamos, tem controle de temperatura, então botamos fixo em 40 graus, o laboratório nunca está em 40 graus, o medidor pode funcionar até 50, então beleza, estabilizou, ficou lindo, então é isso aí, a gente tem um cobertor térmico para berçário, está lá até hoje, isso aqui foi instalado em 2012, 2013, 2021 está lá, funciona, ajuda, e está ali, só foi difícil explicar para a FAPERJ porque eu comprei um cobertor de berço para o laboratório, para o dia de projeto, mas fora dos contos com foto, relatório, eles até acreditaram, não me cobraram depois, então essa é uma anedota ao ver no laboratório, mas para incentivar quem faz experimentar no Brasil, pensar fora das caixinhas, porque é necessário, é bom, funciona, o outro agora é o que é o de elétrons, o de elétrons é um filamento de tungstene, tipo das lâmpadas incandescentes de outrora, não, de passo, faz passar, não dá para lacrar o laboratório, não, muito mais difícil lacrar o laboratório, as janelas do laboratório nem abrem na verdade, mas não, antes desse, até porque eu gosto de temperaturas congelantes, eu acho 12 graus quente ainda, então eu por mim botava o laboratório a 5 graus e deixava lá, não, não, entendi que era para controlar a temperatura, mas não consegue, as janelas não são vedadas, a porta não é vedada, a porta é divisória, então, não, não era possível mesmo, os ar-condicionados eram antigos, são antigos, não tem controle de temperatura digital, é, é, é a infraestrutura que a gente tinha, a gente tem, mas então, o filamento de tungstene aquece muito, elétrons, aquece muito, dá muita energia para o material, sai elétron, se ioniza, né, o tungstene do material, e aí você tem uma série, né, de anéis, com potenciais gradativamente maiores para acelerar e focalizar os elétrons até a saída do, do canhão, e no meio do caminho, né, eu tenho pares de placas defletoras para guiar o meu feixe, né, se ele saiu aqui um pouquinho torto, tem uns colimadores aqui no meio, eu guio o meu feixe, tem aqui na saída também para poder guiar, né, se eu quiser botar o feixe um pouco mais para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, eu consigo, né, como diferençazinhas de potencial jogar mais para um lado, mais para o outro, e ainda posso aplicar um pulso para pulsar o meu feixe, então, se eu ficar ligando, desligando o filamento ou os potenciais, vocês já devem ter visto isso, né, qualquer flutuação física 3, né, em qualquer flutuação grande de campo elétrico, magnético, de corrente, você muda, você induz, né, outros campos, e aí acaba que muda a configuração toda do, eletrostática dessa, do meu sistema, então, o que eu faço é verdade, sabe, eu pulso o meu feixe, em vez de eu mandar um feixe contínuo, eu mando um feixe pulsado, de vez em quando sai um bolinho, um grupinho de elétrons, um grupinho de elétrons, um grupinho de elétrons, e controlo isso, pulsando essas placas defletoras aqui, tem várias formas de fazer isso, tem gente que pulsa, um feixe, tem gente que pulsa a fonte do, é, nem é corrente alternada não, essa aqui na verdade é sem corrente, o, isso aqui é basicamente um, eu jogo, né, essas placas aqui para um valor de 5 volts, e eu tenho um pulsador, que de vez em quando faz passar um pulso de menos 5, que leva as placas para zero, aí eu faço espaço pelo meio, então, é um, realmente é uma pulsação mesmo, uma flutuação, só que é só de 5 volts, então induções são bem pequenas, né, a diferença do começo para o fim do canhão aqui é de 20, 400, 1000 volts, então aqui eu consigo pulsar o meu feixe, e por que eu quero pulsar o meu feixe? Aí vem agora a pergunta que o Pablo tinha me feito, é que, reparem que vão ser efeitos especiais de línguos de Oscar novamente, para ilustrar o funcionamento do espectrômetro do tempo de voo, de novo, canhão de elétrons, copo de Faraday, caixinha com gás, e tem um, aqui, algo que eu chamo de extrator, e grating, é só que é uma redinha, mas é a entrada desse meu tubo de tempo de voo, TOF significa time of flight, tempo de voo, e aqui em cima tem o meu detetor, bateu ali e contou. aqui, mi metal é só um material que blinda de campos magnéticos externo, só para o meu feixe não ser desviado, elétrons não são fáceis que a gente desviado. Então, o que eu faço em primeiro lugar, de novo, em vez de ser um feixe contínuo, eu passo um grupo de elétrons, passou o grupo de elétrons, são detectados aqui depois, pelo copo de Faraday, e interagiu com átomos ou moléculas do meu gás, dependendo que gás eu botei ali. Essa descrição aqui está super exagerada, como eu falei, a maior probabilidade de nada acontecer, então, quatro coisas aconteceram ao mesmo tempo foi altamente improvável, mas só para ilustrar o procedimento. Aqui, só é aberto bem no meio, lembra que eu preciso da espessura do meu alvo, para ter a densidade superficial do negócio. Então, eu sei quanto vale exatamente o colimador de entrada no tubo, então, eu quantifico a espessura do meu alvo dessa forma. Tudo o que aconteceu antes ou depois não me interessa, eu só estou medindo aquilo que acontece nessa distância aqui, dada pela entrada do meu tubo. E aí, assim que os elétrons passaram, eu ligo um campo elétrico, 300 volts, uma diferença de potencial, campo eletrostático, aqui entre o extrator e essa grade. O que acontece? Bom, se eu ionizei alguém ali no meio, estão carregados. Se eu liguei um campo eletrostático, as partículas carregadas vão ser aceleradas para onde? Para dentro do meu tubo de tempo de voo. E aí, ao ligar o meu campo, eu ligo também um cronômetro. Quando o íon chega no detetor, eu paro o cronômetro. Então, essa espiritrometria por tempo de voo é porque é isso, que na verdade, eu conto o tempo que demora para o íon sair daqui e chegar até lá. Na hora que eu ligo o campo, que é a hora que eu sei que começo a acelerar os íons, eu ligo o meu cronômetro. Na hora que o íon bate lá, eu desligo o meu cronômetro. Essa foi a pergunta que o Pablo tinha me feito, eu espero ter ela respondida agora, mas tem várias formas que você pode fazer essa sincronização para medir tempo. Tem gente que mede, por exemplo, o elétron que foi, vou ilustrar daqui a pouco também, o elétron que foi ionizado. Aí eu meço o elétron que saiu e o íon que chegou. Mas eu sei que para ter ionizado, eu tenho que ter um elétron que saiu. Então, se eu meço um elétron, eu começo a apontar, vou bater um elétron aqui, então vai chegar um íon lá. Aí, eu ligo o meu tempo, meu cronômetro, quando chega o íon lá, eu sei qual foi o tempo. Eu poderia fazer com aquilo que eu falei de captura eletrônica, por exemplo, se o projétil com uma carga diferente do original bateu aqui, eu conto rapidamente, ligo o meu cronômetro para medir, deve estar chegando um íon lá também, porque se capturou, porque formou um íon. Então, tem várias formas de contar esse tempo. A gente escolhe, em particular, nesse aparato experimental, até lá, o campo que a gente ligou. Outros podem escolher outros mecanismos, mas basicamente, a ideia é contar o tempo. Ter o tempo de voo de modo geral, tem a ver com a partícula voando nesse vácuo? Sim, exatamente. Por quê? Bom, para começar, uma partícula submetida a um campo eletrostático, aquilo que eu mencionei, ela escala com a carga. Quando eu falei isso, por que o núcleo era muito mais lento que os elétrons na qual eu falei de moléculas, a força colombiana escala com a carga, a força gravitacional escala com a massa. Então, a massa de um íon, comparado, se você pegar a força peso de um íon e comparar com a força colombiana de um potencial de 300 elétron-volt, a força gravitacional é desprezível nesse caso. Então, basicamente, a única força que atua sobre o meu íon aqui é a força elétrica, que é a aceleração que uma partícula de massa M carga aqui, submetida a esse campo eletrostático, ganha, vai influenciar quanto tempo vai demorar para ela chegar até lá. Estou pensando na função horária mesmo, cinemática, pura e simples, S igual a S zero mais zero T mais meio até dois. Se a partícula está parada, se eu sei qual é o delta S, ao medir o tempo, eu tenho informação sobre a aceleração. Então, ao contar esse tempo, o tempo de voo, ou seja, o tempo que demorou para o íon, a partícula voar ao longo, ela foi acelerada, vai até o meu detetor. Então, esse tempo de voo, o tempo que ela demorou para chegar desse ponto até o outro, no vácuo do meu sistema, vai ser proporcional de alguma forma, na verdade, com a raiz D, da massa sobre a carga do íon que eu medido aqui. E aí, com isso, opa, Paulo, pode falar, agora eu vi que ele levantou a mão. Opa, era uma outra pergunta também, para saber se vocês conseguem mudar a polarização do campo para medir tanto o positivo como o negativo dos íons que saem. Tecnicamente, em princípio, sim, seria possível, mas não, a gente não faz isso porque eu estou simplificando ao máximo aqui na descrição e falei só desse potencial aqui, mas na verdade, é uma sequência de potenciais que foram escolhidos para otimizar a resolução, para otimizar a forma como a gente conta esse tempo do sistema. Então, a gente tem 300 volts aqui, aí tem zero, depois menos 2 mil, tem uma lente shines ou no meio que fica mais mil, a superfície do detetor tem que ser carregada porque é um detetor especial, a macroeconomia com coating na frente, então, tem umas características que tornaria muito difícil, mas, enquanto instrumentação, por exemplo, em desses potenciais. Então, isso a mede os íons carregados positivamente. Ah, ok. Obrigado pela pergunta. Então, na verdade, é muito boa, já me fizesse, inclusive, em congresso. Mas aí, o que acontece é, cada parte, cada tipo de íon que eu detectar aqui vai levar um tempo diferente para chegar lá, dependendo da sua massa e da sua carga. E aí, quando eu estou medindo, por exemplo, moléculas que, ao arrancar elétrons, elas podem se quebrar, todas as partículas carregadas dessas possíveis quebras da molécula, eu consigo medir no mesmo experimento. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo, inclusive, que tem vários fragmentos, para ficar mais ilustrativo isso. Uma molécula de CFC, que tem uma implicância muito grande para a camada de ozônio, que eu vou entrar em mais detalhes amanhã. Mas aqui é só para ilustrar o aspecto de tempo de voo. O que acontece é, eu meço em relação ao meu cronômetro. Então, se na quebra lá da molécula, o elétron arrancou o elétron da molécula, a molécula se quebrou e produziu, digamos, originalmente, essa molécula tem essa configuração aqui, CH, CL e F2. Digamos que quebrou, jogou fora flúor, jogou fora hidrogênio, ficou apenas CSL, carbono com cloro. Esse pico pequenininho aqui. Isso aqui tem uma determinada massa, é a soma da massa do carbono com a massa do cloro, em unidade de massa atômica é 12 mais 35, a maior parte das vezes, da 47. E essa massa, 47 dividido por 1, que é a carga desse fragmento aqui, demora um determinado tempo para chegar lá. Então, na hora que eu liguei meu cronômetro, passou-se um determinado tempo, digamos, 5.500 nanosegundos, mais ou menos, e aí, bateu alguma coisa do detetor. Aí, o meu programa da placa cara lá do meu computador, que tem uma resolução em tempo maravilhosa de nanosegundos, é por isso que ela é cara, é por isso que a gente não consegue montar, com cronômetros que a gente poderia fazer sozinhos. Opa, chegou um aqui. Aí, conta um tracinho naquele tempo. Então, esse espectro de tempo de voo, na verdade, é uma medida de quantos íons, quanto maior o pico, quanto maior pode ser tanto em comprimento quanto largura, maior a área do pico, representa o número de íons que chegou com aquele tempo no detetor, a partir da colisão, lá de baixo. Como é que eu sei que cada um desses aqui é isso? Eu tenho já umas curvas de calibração para isso. Eu tenho algumas coisas que eu conheço muito bem. Água, por exemplo, H2O, OH, O e H. Só pode ter esses quatro fragmentos. Aí, eu vejo que tempo que eles demoram para chegar. Aí, calibro aquela relação de massa sobrecarga daquela coisa. Põe o nitrogênio. Nitrogênio é N2. Então, pode ter N2, N e só. Aí, meço para várias moléculas muito conhecidas já. E aí, calibro para qualquer tempo qual tem que ser a relação de massa sobrecarga. E aí, eu consigo separar os fragmentos todos. Vou dar uma pincelada aqui em outros aparatos experimentais. Agora, saiu um pouco do meu para não ficar uma coisa tão personalista. Esse aqui é um acelerador de partículas pesadas lá do FRJ. É o LACAM. Laboratório de colisões atômicas e moleculares, cujo feixe, cuja fonte é uma fonte de íons. você pode trocar qual é o catodo da sua amostra, mas pode produzir feixes de prótons, lítio, boro, carbono, não lembro os outros todos que podem estar lá, mas são vários. Eles são produzidos, esses íons, várias das coisas que a gente discutiu aqui. Nós temos uma fonte de césio, césio. Césio sempre dá um nome que assusta um pouco, mas tem lá uma fonte de césio, tem que ser manipulado com cuidado, que fique isolado no vácuo, blindado. Não é o césio radioativo do acidente de Goiânia, mas ainda assim césio tem que manipular com certo cuidado. Aí você esquenta isso aqui no forno, você esquenta bastante a ponto de arrancar alguns íons de césio da superfície. É a escolha do césio justamente por isso, porque ele arranca fácil. Isso é no LACAM, sim. E aí esses íons de césio batem no catodo, aí ao bater arranca coisa do catodo também, arranca partículas do catodo e as partículas são aceleradas para o resto do acelerador. Aí, apesar de ser muito diferente em tamanho, eu falei, não, meu código elétrico desse tamanho, a fonte de íons de um acelerador metros e metros, isso aqui é um laboratório gigante, você tem ela acelerada do tipo os meus anezinhos com potenciais progressivos, acelerado para bater em alguma coisa. Só que eu tenho distribuição de probabilidade de tensões pelo tempo em média, quantos partículas tem seus fechos? Sim, tem probabilidades por tempo e potenciais por tempo em média, sim. Quanto que nós temos de cada um desses picos aqui, ou seja, quantos iam chegar, quantos iam chegar no detector corresponde aqui ao nosso número de eventos, de cada uma das interações. Ao ionizar, quais são as consequências? O que pode acontecer com algo? Para cada um desses picos aqui, eu tiro a sensação de choque, eu meço qual é a probabilidade de acontecer. Então, a medida está relacionada com isso. E uma medida dessa aqui, por exemplo, para ter um aspecto desta ordem, um posto durante contagens aqui, um aspecto desses precisa da ordem de cinco minutos, mais ou menos, não é muito tempo. Claro que, mas essa molécula aqui, ela quebra fácil também, se eu fosse medir hélio, que foi justamente uma pergunta que fizeram um tempo atrás, que não é difícil ionizar, para medir hélio eu preciso de muito mais tempo para ter um aspecto com o mesmo número de contagens que esse aqui, porque a probabilidade de ionizar é muito menor. Então, essa molécula aqui é uma molécula grande, com ligações meio fracas, o cloro sai fácil, então é muito fácil de quebrar. Tanto que esse pico aqui corresponde justamente a ser o cloro, o maior de todos, o cloro sai fácil. Aí aqui tem, de novo, um detetor para as partículas que chegam lá longe, nós temos aqui, reparem que aqui é um espectrômetro do tipo, que eu mencionei antes, tem aqui uma série de anéis de aceleração para um lado e para o outro, então, quando um átomo ou uma molécula ionizada, o elétron sai e já é acelerado para bater no detetor lá, e o íon sai para o outro lado para bater no outro detetor. Aí eles fazem a coincidência, não dá para pulsar de forma eficiente um feixe de partículas pesadas, porque é muito mais difícil desviar elas, o elétron é muito fácil. Então, eles medem o elétron que chega de um lado, medem o íon que chega do outro, em coincidência. Então, bater um elétron contra, liga o cronômetro, o elétron mais leve chega antes, liga o cronômetro, quando bate o íon do outro lado, sabe-se que, opa, então para aquele elétron chegou um íon, então temos uma ionização e se o íon é mais leve vai demorar um certo tempo, se o íon é mais pesado vai demorar mais tempo. Então, também separa por razão massa sobrecarga. Tem vários experimentos que fazem implantação iônica, aí usa um feixe de íons, por exemplo, agora em sólido já, aqui eu uso outra espécie de separação, não é por tempo, é uma separação espacial. Eu ligo um campo magnético e aí, dependendo novamente da razão massa sobrecarga da partícula que está trafegando por esse campo, eu vou desviar mais ou menos aplicando um campo magnético perpendicular. Então, se a partícula, a partícula que eu quero, eu seleciono um campo magnético que vai virar apenas a partícula com a razão massa sobrecarga que eu quero para passar por uma por uma fenda. todo o resto bate nas paredes, massas sobrecarga maiores ou menores, vão ser menos ou mais desviadas respectivamente, e aí eu bloqueio essas e deixo passar só aquela que eu quero para bater no substrato. Então, tem muita, muito, muito usado de aceleradores de partículas e fontes iônicas para fazer implantação de determinados íons, determinadas contaminações em materiais diferentes para aplicação, física de materiais, engenharia de materiais, parte toda de dispositivos eletrônicos, tem todo um controle que é feito. E aqui é uma comparação de quando você faz isso por evaporação e difusão, você faz por implantação iônica, vantagens e vantagens de cada um, mas depende da aplicação que você queira, pode ser usado para isso também. Muita gente estuda também, joga em sólidos para ver emissão de luz a partir desses sólidos. Era meu projeto de mestrado, por exemplo, foi por isso que montei um canto de elétrons, ou ver o quanto que demora para, o quanto que um íon consegue andar dentro do material antes de ser parado lá dentro de um sólido. Então, tem vários experimentos, tipos de experimentos são feitos também. A parte experimental, eu quis ilustrar uma outra forma de separar por razão massa-carve e mostrar uma espécie de utilização de feitos com sólidos também. Na própria UFF, existe lá um acelerador de partículas que tem uma aplicação muito específica específica, é o AMS, que é, AMS significa, na verdade, Accelerator Mass Spectrometry. Você faz espectrometria de massa usando o próprio acelerador. Como assim? Eu pego lá uma amostra e ponho ela para ser acelerada na fonte de íons, tipo aquele do laboratório interior que eu mostrei. Aí eu acelero os íons da amostra. Então, é uma técnica de analisar a amostra. em vez de jogar um projétil para analisar o alvo, eu quero analisar o projétil. Então, eu acelero as partículas dessa amostra, ou seja, elas viram o meu projétil, aí eu tenho de novo íons, lentes, eletrostáticos, ou seja, potenciais para acelerar, mais ímã de novo, que é um magnético variável, posso selecionar o que eu quero medir. E, em particular, esse foi comprado na UFF antes mesmo de eu virar professor lá, já tem oito anos do laboratório, nove anos do laboratório, eu estou lá na UFIA7, ele é feito para analisar amostras arqueológicas, diferentes tipos de amostra, para datar o carbono-14. Então, na verdade, põe-se uma amostra lá, mede a concentração de carbono-12, que é o isótopo estável, é o que se encontra na natureza com maior abundância, 99%. Você mede o isótopo 13, que também é estável, tem 1%. E você tem o isótopo do carbono, que é o 14, que tem 10 a menos 12% da natureza. E esse aqui, ele decai. A cada 5.730 anos, uma determinada concentração de carbono-14 é reduzida à metade. E isso é usado em amostras que estão isoladas, seres vivos consomem constantemente fontes, coisas com carbono, incluindo carbono-14. Quando os seres vivos morrem, eles viram um sistema fechado que eles param de consumir. Então, não entra mais carbono-14, por respiração ou por alimentação. E o carbono-12 lá dentro passa a decair, aquela desintegração do núcleo, dos decaimentos que a gente comentou antes. O carbono-14 vira carbono-12 depois de um tempo. Vira outra coisa, vira nitrogênio-14, na verdade, desculpa. Decaimento beta. Então, se eu meço a quantidade de carbono de uma amostra atual, carbono-14, e meço de uma amostra arqueológica, tem uma escala de tempo que eu consigo saber quando aquela amostra foi produzida, de onde veio aquela amostra, onde no tempo. Então, você põe a amostra no acelerador e esse acelerador é muito eficiente para separar carbono-14 do 13, do 12 e medir essas concentrações baixíssimas. Então, ele é usado no acelerador da UF, o que eu vou montar lá é um feixe de elétrons, não é diferente, é um esquema tipo que eu tenho lá na FRJ, mas já existe acelerador lá para fazer esse tipo de medida. E ainda tem, ainda tem 10 minutos, eu sei, então, só para mencionar os últimos aqui agora. Isso aqui é um dos estados da arte, quando a gente fala de estado da arte, uma das coisas mais modernas, o auge do que a gente tem hoje, é uma espectrometria de momento, porque aqui é tipo o que eu mostrei lá do Lacan, elétron vai para um lado, o íon ionizado vai para o outro. Só que a ideia aqui, não vou entrar em super detalhes isso aqui, mas a ideia aqui é que ele tem um campo elétrico que acelera e um campo magnético. Quando algo se quebra, uma molécula se quebra ou o elétron é arrancado, geralmente sai cada um do lado. Tem conservação de momento linear no rompimento do sistema. Claro que quando é um elétron e um íon, isso aqui é muito mais pesado, tem uma diferença grande, proporcional às massas de um para o outro. Mas ainda assim existe, principalmente na fragmentação molecular, que aí as coisas começam a ficar mais ou menos da mesma ordem de grandeza em massa, são fragmentos da mesma molécula. Então você tem o número de prótons e nêutrons dos dois lados, então a escala de massa já fica mais parecida. quando isso aqui se quebra, o que acontece? Um sai com uma componente de velocidade para um lado e o outro. E aí, ambos são acelerados, mas o campo magnético pega essa componente que é perpendicular ao campo elétrico da velocidade, para os lados e faz aquela molécula girar. Porque você tem aquele fragmento, aquele íon girar. Você tem um campo magnético, o campo magnético nessa representação aqui é dado por essas bobinas gigantes, essa bobina aqui do lado de fora que gera o campo magnético, está nessa direção aqui. E aí, a componente da velocidade nessa direção não é afetada, mas a perpendicular é. E aí, começa a girar. Então, ele é acelerado e sai girando. Por que é interessante sair girando? Porque ao sair girando, claro que aqui o elétron gira muito mais, o íon ele é no máximo desviado ligeiramente. É que, ao ser desviado ligeiramente, proporcionalmente à velocidade, a força magnética é proporcional à magnitude da velocidade também, eles vão bater em lugares diferentes do detetor. Esse detetor aqui é sensível à posição onde os íons batem lá. E aí, você consegue identificar não apenas o íon, mas também a velocidade que ele tinha. Então, você começa a ter mais informações não apenas sobre a sensação do choque do íon formado, mas qual a energia dos fragmentos quando a molécula se quebra? Por que é importante saber isso? Vou falar isso em detalhes amanhã. É super importante saber o porquê, o porquê, como, com qual energia numa quebra, numa fragmentação de uma molécula, esses fragmentos diferentes saem. Spoiler, porque num ambiente desses, tipo atmosfera, corpo humano, qualquer coisa que seja, depois que a radiação entra e quebra uma molécula, como que esses pedaços aqui vão reagir com o que está em volta depende da energia deles. Então, para saber o segundo passo e o que acontece depois, eu preciso saber o que acontece aqui. Preciso saber qual é essa energia. Principalmente, vou falar bastante exemplos do seu amanhã. E, por fim, tem ainda vários feixes de luz. Eu falei de feixes de partículas massivas, mas temos aqui lindos lasers, que já mencionei mais ou menos o princípio de funcionamento, são usados como fontes de luz. Nós temos aqui o antigo síncrotron brasileiro, lá de Campinas, o LNLS. O síncrotron funciona por causa da radiação de perante trálogo, eu falei, para te guardar essa informação lá atrás. Essa foto foi eu que tirei, inclusive, eu já fiz várias medidas lá há uns anos atrás, quando eu estava em um projeto específico que precisava usar fontes de luz. Ele, isso aqui, você repara que isso aqui tudo é coberto, então a gente não vê o acelerador, basicamente, porque isso aqui é blindado. por que é blindado? Porque a ideia de um síncrotron é justamente você ter um feixe de elétrons primário, essa coisa aqui de dentro, essa linhazinha azul aqui, ele é acelerado, então você tem campos elétricos, mas também tem campos magnéticos, porque o campo magnético tem vantagem de conseguir acelerar mais também, o cerne também é montado dessa forma, o cerne é um síncrotron enorme, gigante, que você tem campos elétricos e magnéticos que aceleram esses elétrons. A vantagem do campo magnético é que se o elétron está sendo acelerado em círculos, toda vez que ele passa por aquele íon daquele campo magnético é acelerado mais ainda, então você consegue aumentando a velocidade desse elétron, quando ele chega a uma determinada velocidade de cruzeiro, velocidade altíssima, que é o que você quer, ele é jogado para o anel de fora, que é esse que está aqui, e ao ser acelerado, como ele está girando, sendo acelerado continuamente, ele está emitindo radiação continuamente, então cada uma dessas linhas de trabalho aqui, que correspondem a esses dentes, como se fosse uma roda dentada, esses dentes aqui, são uma saída bem definida onde a luz sai por ali, da radiação eletromagnética, desses elétrons sendo acelerados, e aí tem várias estações de pesquisa com diferentes energias do fóton, porque o anel não é perfeitamente circular, então muda um pouco a faixa de energia que é irradiada de cada lado, você tem grades de difração, grades monocromáticos que selecionam determinadas faixas de energia para cada uma dessas estações aqui, tem estações contadas para experimentos diferentes, análise de amostras biológicas para incidir em tecidos de animais que estão sendo estudados, amostras gasosas como o experimento que eu faço, filmes finos, materiais para implantação, irradiação, estudar mudança de temperatura, então cada uma dessas estações aqui tem a sua função, tem uma faixa de energia do fóton que você quer usar para estudar, e tem aparelhos experimentais ali diferentes, diferentes alvos, diferentes coisas que você quer detectar, você quer detectar luz, você quer detectar partículas, você tem uma gama de coisas diferentes que você pode fazer de experimento. E eu falo que isso aqui é o antigo, com o LNLS, porque o novo é essa imagem bonita do modelo, mas ele entrou em operação ano passado, mesmo com a pandemia eles conseguiram manter o prazo que eles tinham especificado e já começou a receber proposta para fazer medidas lá. Não sei exatamente como é que está funcionando em relação a questões da pandemia, já tem tempo que eu não estou fazendo trabalho diretamente junto com o LNLS, mas ele fica num distrito de Campinas chamado Barão Geraldo, que é bem do lado de fora, esses auxílios, exatamente. E essa aqui é a nova fonte de luz. E estamos nos últimos cinco minutos, eu sei, calma. Só para terminar aqui, outra coisa que é estudada, que é usada, e eu vou mencionar uma outra aplicação disso aqui amanhã, é o resfriamento de átomos, são armadilhas atômicas, que tem várias formas de fazer, você pode fazer com campos magnéticos oscilantes para manter o íon em uma posição fixa, mas a coisa mais legal aqui, a mais maneira de a gente olhar, assim que eu falei aqui em voz alta que o Matheus comentou comigo que temos apenas mais cinco minutos da aula hoje aqui para terminar. Ainda vou dar um aviso rápido, então não saia onde eu vou dar um aviso. mas eles usam o resfriamento por laser para manter o átomo em temperaturas muito, muito, muito baixas. As coisas muito, muito baixas, ou exátomos, é temperaturas da ordem de milikelvin, microkelvin. Como é que eles fazem isso? Basicamente, é por efeito dopler da luz ou o headshift da luz. Se o átomo está parado e eu jogo uma luz de intensidade, digamos assim, qualquer, uma frequência qualquer, não tem energia suficiente para interagir com o átomo. Se ele está andando na mesma direção que o fóton está se propagando, ele vê desviado para o vermelho, desviado para o vermelho é menos energia, quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Não sei se o primeiro foi usado nesse método, mas usa-se muito para se formar condensado de Bose-Eystein, sim. Não é minha especialidade condensado de Bose-Eystein, mas aí ele vê uma frequência mais baixa, corresponde no referencial dele a uma energia mais baixa, não interage. Mas se ele está indo de encontro ao laser, ou seja, ao fóton que está vindo, aí ele vê essa luz desviada para o azul, aí pode chegar, claro que isso é super controlado, mas aí pode chegar a colidir, transferir, absorver essa energia no sentido contrário. E aí, quando ele reemite, ele reemite sinergia em qualquer direção, e aí, se o átomo originalmente estava andando para cá, agora ele ganha um recuo para alguma outra direção. E isso vai diminuindo a velocidade do átomo. Com técnicas desse tipo, a galera consegue fazer coisas assim, isso aqui, por exemplo, é a distribuição dos átomos de rubídeo e de potássio, 70 mil átomos de potássio, 155 mil átomos de rubídeo, que você consegue ir congelando e confinando, armadilhando numa região muito estrita, com a temperatura final de 1,6 microkelvides. Tem muita perda para as paredes, não importa, eu quero guardar, só essa aqui, bem centrados. E quando eu consigo fazer isso, eu consigo ter um laboratório para estudar aquele átomo perfeitamente, sem nenhuma influência de oscilações, vibrações, a dinâmica dele, nada disso. Fica num estado puro ali. E aí, só para concluir, o prometido do que o Sol é feito, retomando aquilo, esse é o espectro de Fourier, com todas as linhas de absorção do espectro do Sol que a gente consegue medir até hoje. E, claro, isso aqui é uma linha que eu estou dividindo em várias linhas, seria um espectro único. E, por fim, terminar com essa imagem que eu acho linda, que são vários detectores de faixas diferentes de fótons mirados no Sol. Aí monta-se quebra-cabeça aqui, cada um deles, não me pergunta o que corresponde a qual, eu suponho que isso aqui seja no visível, mas a suposição minha é uma imagem artística, então, transforma-se para uma determinada cor, posição ultravioleta, no raio-x, na micro-ondas, no infravermelho, mas é uma composição de diferentes tipos de emissão de fótons do Sol. Percebe que algumas praticamente não saem, outras são quase explosivas, ainda saem aberta, tem aqui, a medida de um solar flare aqui no meio, chama-se solar, vento solar. Então, é só que a mágica é super bonita, cada um tirado com um tipo de detector de fótons diferentes e colorido artificialmente. Então, com isso aqui, eu encerro, o último slide na verdade seria as dificuldades, mas na verdade isso aqui eu já meio que comentei ao longo da aula de hoje, só para ilustrar problemas de resolução e ruído, quando você não consegue configurar bem o sistema, aqueles quatro picos daquele espectro que eu mostrei viram um bolo só, você parece que você separa as coisas direito, então tem que ter um cuidado com isso. Mas para terminar, vou voltar para a imagem bonita. Então, com isso, gente, meio que eu termino aqui a aula de hoje, mas só um aviso, lembrando que amanhã é o meu pedido, vamos fazer uma imagem de maior número de pessoas possível que queira participar para guardar como recordação do nosso curso. Então, quem quiser amanhã se arrumar, abrir as câmeras num momento sem final para a gente poder fazer uma imagem conjunta de todo mundo estar participando aqui e guardar, eu guardar, vocês guardarem termos isso como uma lembrança do curso, já que a gente não pode ter no presencial, no presencial tem um monte de gente, não só o tempo todo, porém a gente fazer uma aqui com a gente. Beleza? E amanhã, novamente, fiquem à vontade para fazer perguntas, abrir câmera, o que quiser. Amanhã eu vou falar de aplicações para ser assim, caraca, dá para fazer isso, se não der para falar tudo, não tem problema, mas vai ter muita coisa legal para a gente falar. E com isso, eu encerro às seis e um. Obrigadão, gente, pela atenção aí, pelas perguntas todas e tudo mais. Valeu, professor, agradecer a todos os participantes, então é isso, Glória, pode fechar. Ok, tchau, Matheus, tchau, tchau, até amanhã. Tchau, tchau, boa noite, boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau, Tchau,